Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do PEPCAST, o podcast onde nós falamos sobre empreendedorismo, sobre novidades, sobre pessoas interessantes e a gente sempre traz alguém bem interessante. Hoje nós vamos conversar com a Alicinha. Alicinha no Brasil? Isso, Alicinha no Brasil. Tudo bem, Alicinha? Tudo bem, muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Legal. Para conversar contigo está também aqui a Eliane. Seja bem-vinda. Estamos aqui com uma representante internacional. O PEPCAST está muito chique. E lembrando, pessoal, ativa o sininho e quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Os vídeos estão espetaculares. Isso mesmo. E comenta aqui abaixo tudo o que você quiser comentar sobre este episódio, sobre a Alicinha, sobre qualquer curiosidade que você tenha. A gente está ali também interagindo para conversarmos um pouco. Olha, a nossa convidada, uma convidada super especial, ela é francesa e está aqui no Brasil, se apaixonou pelo Brasil. Largou a sua carreira de engenheira numa empresa de construção civil, uma empresa francesa, uma empresa multinacional, e se encantou com o Brasil. Como é que foi isso? O que aconteceu? Como é que você decidiu viver essa experiência? Conta para a gente. Foi assim. Eu estudava engenharia na França. Eu morava numa residência estudantil, que era... Cada um tinha um quarto e a cozinha era compartilhada. Aí, na França, a gente já é mais acostumado, mais individualista. Cada um fazia o prato dele, almoçava e ia embora. Aí chegavam os brasileiros na cozinha. Um fazia o arroz, outro o feijão, a música, a farofa... A cerveja. A cerveja, a capirinha, todo mundo muito animado. E como eu tenho duas irmãs e dois irmãos, eu cresci numa família grande, eu estava com saudade dessa movimentação e comecei a me entumar. Ah, porque você não estava na tua cidade. Não. Era uma residência estudantil, que é a cidade onde eu cresci era menor. E daí, para estudar numa cidade melhor, eu morava numa residência assim, comecei a morar sozinha. Aqui chama República, já ouviu essa expressão? Já ouvi, República. Só que aí as residências na França são um pouco diferentes. Tipo, cada um tem realmente um quartinho, mas tem tipo 400 quartinhos num prédio. Ah, tá. Um alojamento, não é? Uma coisa bem grande. É uma... Ah, não é um apartamento que aí os jovens dividem, igual aqui no Brasil. Não. Aluga um apartamento de três quartos e aí divide. É, tem isso também. Só que tem um programa do governo que é a opção mais barata que tem para os estudantes. Assim, quando você chega, tem um quarto e aí a cozinha é compartilhada pelo andar inteiro. E aí tem bastantes estudantes internacionais que vêm... Que bacana. Aí você viu os brasileiros fazendo aquela bagunça. Exatamente. Estavam todos os brasileiros aí... Farofa. É, farofa. Era assim, todos os brasileiros quase juntos no mesmo andar, tipo assim, se juntando sempre para cozinhar. E sempre bem barulhentos, bem animados. Muito animados, muito barulhentos, cantando. E aí comecei. Foi meu primeiro contato com o Brasil, porque eu não sabia nada. Eu conhecia só Neymar, praia, carnaval. Para mim, o Brasil era só isso. E daí eu fui ver o pagode, sertanejo, todo mundo cantando evidência sempre. Eu falei, ah, eu tenho que aprender a cantar essa música, porque eu fico de fora, todo mundo cantando. Mas você não falava português ainda. Eu não falava nada, nenhuma palavra. Só que daí eu comecei a andar com eles, a trocar uma comida, tipo, eu fazia minha comida francesa e eu trocava um prato com os brasileiros. Comecei assim a conhecer um pouco, saber um pouco mais da cultura brasileira. E comecei a achar muito lindo. Eles me fizeram escutar várias músicas do Caetano Veloso, Arcelo Valença. Eu comecei a decorar as letras só para poder cantar com eles. Porque eu acho muito lindo que no Brasil todo mundo sempre canta, assim, se decora as letras. A gente não tem tanto costume de cantar, assim, na França. E daí eu queria muito cantar, aprender a cantar. E começou muito, assim, pelos meus amigos e pela música também. Daí eu apliquei para fazer um intercâmbio no Brasil, em 2018. E fui selecionada e daí eu vim. Só que eu não tinha tamanho do... Dimensão do Brasil, né? Tamanho que é gigante, assim. Eu acho que para quem de fora não sabe que é tão grande, assim, não tem. E nós mesmos brasileiros, eu, por exemplo, conheço praticamente a região sudeste, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Minas. Um pouquinho do sul, né? Você foi para o sul, para Maringá, em Paraná. Aí quer dizer, eu conheço muito pouco do sul. Nós conhecemos muito pouco do sul. E o nordeste, muito, muito pouco. E o norte nunca pôs os pés lá. Amazonas, Pará, aquela região, nunca foi. E aquilo ainda é mais gigante que todo esse restante que eu disse. Isso, é muito grande. O Brasil é continental, realmente, muito grande. É continental, é tudo muito diferente. As comidas, assim, é muita diversidade, muita... Enfim, daí eu cheguei, eu cheguei em Recife, porque tinha uma promoção. Era, tipo, o aniversário de 50 anos da conexão entre Lisboa e Recife. Daí era 50 euros. Falei, bom, vou chegar. Fizei em Recife para o carnaval, bem para o carnaval, assim. Ah, foi bem no carnaval. Foi bem no carnaval. Foi que ano? Foi em 2018. Não trouxe a Covid, não? Não. Não foi você? Não. Não foi ela? Antes disso tudo. E aí... E chegou naquela loucura, né? Naquela loucura. É frevo que tem lá? É frevo, né? É o frevo. Aquelas guarda-chuvas, assim. Guarda-chuva, todo mundo dançando. Eu não entendia nada, mas eu me senti muito à vontade. Todo mundo me acolheu super bem, assim. Eu não entendia nada. Eu começava... Porque o Alceu Valença é de lá, eu acho. Ele sempre faz shows em Recife. O trio elétrico dele, né? É. E daí eu cantava. Eu fui eleita gringa mais animada do carnaval. Ah, que barato. Uma televisão local. Eu ganhei uma garrafa de pitú. Bebeu tudo, não? Eu não bebi tudo. Eu estava no hostel lá. Dividi com o pessoal. Porque é muito forte. É porque, justamente, eu estava cantando as músicas. Então, o jornalista percebeu que eu era gringa, porque eu nem falava nada. Só que eu estava cantando. Daí ele falou, como é que você canta? Ele começou a querer conversar comigo e só sabia cantar. Não sabia falar nada, mas sabia cantar as músicas. E daí eu fui, assim, eu fui eleita gringa mais animada. E daí eu adorei Recife, fiquei lá na loucura do carnaval. Mas isso foi a primeira vez que você veio ao Brasil. A primeira vez. Mas foi para o intercâmbio. Você aproveitou o voo barato, foi fazendo lá o... Isso. Eu cheguei um mês antes. Pinga, pinga. É, eu cheguei com... O semestre ia começar em março, eu acho. Daí eu cheguei em fevereiro em Recife, fiquei um pouco para o carnaval. Daí depois eu desci até Salvador. Desci de ônibus também até o Rio, que eu tinha um amigo lá que eu tinha conhecido na França. E depois fui para Maringá. É 20 horas de ônibus até do Rio para Maringá. Ah, ainda foi de ônibus? Então, fez tudo de ônibus? Tudo de ônibus. Do Recife até Maringá. E daí dá para ver realmente o tamanho do Brasil. Ah, anda, anda e não acaba. Não, não acaba. É impressionante. Mas os ônibus daqui são muito confortáveis. Ah, você pegou. É, porque é muito grande também. Daí, na França, como não é tão grande, tipo, do ponto que fica mais no norte até o sul, assim, é tipo 10 horas de carro. Então, não precisa de ônibus super confortável. Você vai passar a tarde no ônibus, você vai passar no ônibus no máximo dia. Aqui, o povo passa, às vezes, dois dias. É, se bem que na Europa as pessoas são mais internacionais, né? Elas vão para a Espanha, vão para a Itália, vão para a Alemanha. Elas não se limitam só à França. É isso. Acaba ficando um pouco... É como aqui, né? A gente não fica só num estado, a gente vai em vários. Mas como a Europa virou quase que um país, a União Europeia... Exatamente. Então, elas vão para Portugal. Você já foi a Portugal? Eu já fui. Muito bom, Portugal. Muito bom. Só que eu não entendo. Eu aprendi o português só aqui, conversando aqui. Eu ia te perguntar isso, né? O português... O brasileiro não entende o português de lá. Eu também não. Imagina um estrangeiro. É. Mas tem gente que aprende, por estar na Europa, aprende o português de Portugal. É. Que é um português do Flint que fala do jeito... Isso. Fala para dentro. É uma coisa mais consonantal. E o brasileiro é mais aberto, abre mais a boca para falar. E o português... Aquela coisa mais assim. Alguns dizem que é parecido com o francês. Ai, eu não acho tanto. Talvez seja. Mas, na minha opinião, é... Porque eu aprendi realmente. Eu não falava quase nada antes de vir para cá. E daí eu aprendi só conversando com as pessoas. Então, não tinha a olha de português do português que o povo faz às vezes. Então, para mim... E até você começou a sentir a diferença dos sotaques, né? Porque aqui existe o Recife, tem um jeito de falar, o carioca. Você já pegou essa diferença? Já percebeu? Peguei um pouco, porque é Maringá, é sotaque do interior. O povo fala verdade, certo. E daí, como eu aprendi lá... Carne. Carne. Para mim era isso. Ficou desse jeito. Desse jeito. E daí eu vejo aqui, o povo fala assim, certo, verdade. Verdade, assim, que é até mais simples para o francês, porque não sou er. É mais parecido. É assim, só que eu falo... Não, eu me sinto muito Maringaense, daí eu falo verdade. É verdade, verdade. A gente tem muitas diferenças, né? Em São Paulo, capital, falaria verdade, né? Verdade. Como em Curitiba também se fala um pouco assim. É verdade. E no interior, tanto em Minas como no interior do sul do Brasil, no interior de São Paulo também, se fala muito assim, né? É. Puxado R, arredondado, aquele R, né? Aquela porta. É, porta. E o Minas parece que eles cortam também as palavras. É picadinho. Picadinho. Daí porque eu falei, nossa, eu aprendi só conversando. Daí um amigo falou, ainda bem que você não aprendeu em Minas, porque todo mundo só corta as palavras. E daí você não ia conseguir falar no resto do Brasil. É bem, né? Aí você aprendeu, né? Falar assim, nó. Nó. O que significa nó? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso é sumir nó. Nó. Lá em Minas é só nó que fala nó. 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 É, no Mato Grosso do Sul eles nem falam opa, que tipo, opa já é uma expressão curta. Eles falam, pra falar oi, assim, oi, também. Tipo assim, eles oi, só pra cumprimentar a pessoa. Eles, assim, eu sou oi do opa. Não é que tem o boi, né? Quando vai, tanger o boi, né? Fala assim, oi. É isso. Oi. Bem aqui. É uma diversidade, né? É, uma diversidade. Eu vi muito isso no Mato Grosso do Sul. Mas em todos, você foi pra Recife, em todos, você sentiu essa, o povo muito afetivo, muito receptivo. Isso. O brasileiro? O brasileiro, em geral, é muito diferente. Eu acho que na França é muito mais individualista, no geral. Assim, o povo brasileiro é muito acolhedor. Já te chama pra almoçar, no almoço de família, já a cultura é bem acolhedora. E aqui no Rio, você tá sentindo isso também, uma certa intensidade, né? Que o carioca é muito gregário, né? Como a gente chama, né? A grupa. Isso. E todo mundo em grupa, em turma. Até os brasileiros na França. É engraçado. Porque, às vezes, eles falam, ah, eu quero sair do Brasil pra Europa, por exemplo, mas chegando lá, é a bandeira do Brasil, cadê o arroz, cadê o feijão, a turma inteira. Só, assim, 20 brasileiros andando, todo mundo. E o horário, o pessoal, é pontual? Não. Brasileiro não, francês é. É, francês é um pouco mais. Mas, no início, eu tenho... Quando eu comecei a andar com brasileiros na França, eu tinha... Eu falei, ah, bom, vou chamar o pessoal pra minha casa, pra um prato típico francês, que é uma raclette. Raclette? Raclette. É tipo batata cozida com queijo derretido, assim. Cozida? É, cozida, assim. É um aparelhinho, e daí você tem queijo cortado e você coloca em... É muito tradicional no inverno, o povo se junta, faz raclette, assim. E daí eu chamei meus amigos, assim, eu morava numa república com uma amiga, a gente compartilhava o apartamento. Daí eu chamei eles, 20 horas, a gente arrumou tudo, que a gente deixa tudo arrumadinho, ninguém veio. Eu tinha acabado, eu falei pra minha amiga, ah, eu conheci os brasileiros, eles falaram... Ninguém chegava às 20 horas. Ninguém. Muito legal estar aí, só nós duas, 20 e 30, ninguém. Teve que comer as batatas todas. 21, a gente veio, eu falei, bom, eu acho que não, achei que eu tinha feito um com os amigos, mas, assim, ninguém vai vir. É, eu estava assim, eu estava com a minha amiga. Você ainda era francesa. É, eu ainda era francesa, era meu primeiro contato com os brasileiros, eu achava ele legal. Que frustração. Daí eu falei, bom, é assim, tipo, assim, talvez eles só falam, assim, que vão vir no momento e depois não vem mais. A gente começou, tipo, assim, a aguardar tudo. A gente começou a aguardar. O quê? Tipo, 9 da noite? É, 9 e meia. E não chegaram ainda. Aí a gente, assim, bom, a gente vai guardar as coisas. Desde 15, o povo batendo na minha porta. Não era uma pessoa, era, tipo, assim, os 15, a turma inteira do Brasileiros. Esperaram todo mundo chegar. Igual fila de boate, viu? Fila de boate. Exatamente. O povo, às vezes, vai na fila só para dar o rolê. É incrível. Eu pensei, não, esgotou o convite, mas eu vou na fila porque eu vou ver todos os conhecidos lá. O lance é a fila. É a fila. O must é a fila. Começa a conversar, trocar, e aí, eu tenho pulado. Eu pulando, exatamente. Mas aí eu entendi agora com mais, assim, conhecimento da cultura daqui. Porque, por exemplo, eu tinha convidado o pessoal. Na França, se alguém vai te chamar, cada um vai chegar individualmente, assim. Horários separados. Separados. Não, os brasileiros, eles falam, tipo, ah, um saiu da casa, aí eles pegaram o amigo. Só que pegaram o amigo, já começaram a beber uma cerveja, daí desceu, daí pegou o outro amigo. Todo mundo a pé, mas assim, um bônus. Você já viu aqui? Aqui eles param no posto de gasolina e ficam bebendo no posto antes de sair para beber? Já bebe para sair. É porque é mais barato no posto, né? Muito bom. Aí você marcou com a galera e ficou aqui até duas da manhã. É, fica até muito tarde. E vocês querendo dormir, mas esses brasileiros não vão embora? É, minha amiga, do olhado, estava assim, o que é isso? Eu falei, ah, acho que é assim. É outro fuso horário. Exatamente. Eles ficaram no fuso horário da diferença. De outro lugar, né? Caramba. Mas legal. E lá na França também tem muita diferença de sotaque, assim? As pessoas lá falam. Tem, tem um pouco entre o norte e o sul, assim, mas não, como a gente não tem estados e regiões que a gente tem, então... Tem, isso se destaca pela culinária, pelo assento. No sul da França, a Marcélia, por exemplo, eles têm um sotaque muito diferente, mas não tem tantos que nem... É por causa dos árabes, será? Porque lá foi, os árabes dominaram a Marcélia por um tempo, não é? É, eu não sei se é isso, mas o sotaque é bem diferente. Pega um sotaque bem diferente. É diferente. E lá você conhece bem os sotaques. Ah, fulano é de Lyon. Ah, fulano é de Paris. A gente consegue, né? Sim. E aqui ainda não. Quando a pessoa fala, você... É um pouco. É carioca... Já consegue, já. Maringães, Curitiba, eu já vi que eles falam também leite, quente, gente... Tadores de dente. É. Leite quente. Eles não falam quente. Quente. É. Não, mas tem realmente muita diferença fonética. Eu acho que é influência internacional, porque eu acredito que o Rio de Janeiro teve muita influência francesa. Eu também acho. Os franceses exerceram uma grande influência no Rio. São Paulo foram mais os italianos. Então, os italianos influenciaram bastante lá. O interior... Eu acho que até americanos influenciaram o interior do Brasil, britânicos principalmente. Alemão também tem bastante coisas. Alemão. Mas para o sul, assim, Blumenau... Mas quando a pessoa te vê, assim, fala assim, vai ser alemã? Às vezes, agora que eu falo português, você fala, não, senão daqui, tá? Mas eu quero virar brasileira. É meu sonho virar brasileira. Aí, chutando, assim, o Sudão, já o povo começava a falar do Rio Grande do Sul. Eles acham que o meu sotaque é do Rio Grande do Sul, porque parece que o povo fala um pouco assim lá. Daí eu falo, ah, eu sou do Rio Grande do Sul mesmo, para parecer brasileira. Mas, é, eles falam alemã, às vezes. É, às vezes, francesa também, mas é mais raro. E absorver essa cultura do Brasil para você estar sendo, assim, bem divertido até. E você se sente bem com esse jeito. Eu me sinto muito bem. Eu sempre, como eu falei, até não falando uma palavra de português, eu nunca me senti sozinha, em desespero, assim. No início... No Brasil, no Brasil. Mesmo sem falar ainda português. Mesmo sem falar português. Fazia gestos. É, fazia gestos. Eu ia em Maringá e eu me integrei. Não, integrei. Eu, muito, pelo futebol, que eu jogo futebol. E daí eu jogava em todos os times em Maringá. E depois do jogo, a gente ia para o bar, para o rolê, assim. E aí, todo mundo dava risada e eu dava risada junto. Mas eu não entendia nada. Eu dava risada junto. Então, assim, ah, legal. O povo bem divertido dá risada. Bebe uma. É que nem eu vendo filme em francês. Eu também fico rindo ali. Não entendo. É porque a impressão que passa é que o francês é muito formal. É. Muito rígido. Pelo jeito, pela cultura. E essa questão, assim, de você já estar bem abrasileirada mesmo. Essa coisa, assim, bem solta. Você já voltou, assim, para a França e estranhou? Ou o pessoal lá te estranhou? Não, tem que contar essa história. Porque ela veio para o intercâmbio, mas depois voltou para a França. Eu voltei para a França, isso. É, é muito diferente. Porque, assim, como eu fui para Maringá, que não tenho justamente muito... Eu escolhi Maringá justamente porque eu queria muito aprender português. E não tinha. Eu falei, ah, é uma cidade menor, vai ter... Eu vou conviver só com brasileiros e aí aprender mais. E eu não conheci um francês no ano inteiro. Eu conversei só em português. Eu estava realmente mergulhando na cultura brasileira. No idioma em tudo. No idioma em tudo. E daí passei um ano só na cultura brasileira. E aí, quando eu voltei para a França, foi muito diferente. Porque, realmente, é tudo muito formal. Eu peguei... Aqui o povo é muito mais... Você toca, assim, toca no ombro das pessoas. Na França, a gente não tem contato físico muito entre as pessoas. Aqui já sai abraçando. Já sai abraçando, tudo. E aí é muito diferente. Aqui o povo conversa. É que eu gosto. Eu acho que eu nasci no país errado, talvez. Porque eu gosto muito, assim, de só, assim, bater um papinho com a pessoa. Até na filha, ou vendo um pó do sol, assim, você começar a conversar. Ah, que pó do sol lindo. Ah, eu já vi, já fui para tal lugar. E daí, cada um segue a sua vida. Na França, não é muito comum isso. É mais fechado, reservado, assim. É diferente. Mas lá, se disser, depois eu vou na sua casa, vai mesmo. Na França? É, na França. Eu vou na sua casa, vai. O brasileiro, depois eu vou lá, e não vai nunca. É verdade. É verdade. Mas na França é mais formal até na hora. Aqui o povo passa na casa da pessoa, assim, ainda mais nas cidades menores, que todo mundo se conhece. Você passa lá a tomar um café, assim, sem... Ninguém te chamou, mas você vai lá tomar café. Na França, não. Você tem que fazer um convite com antecedência. A pessoa tem que, de repente, ligar. É, ligar, tipo, falar assim, vamos fazer uma janta na minha casa com, sei lá, quatro pessoas. Daí, você já prepara tudo para quatro pessoas, assim. Você faz sua janta para as quatro pessoas que vão chegar a tal horário. Não é? Tipo assim, eu vou passar na casa do fulano e... Chegam 15 pessoas. E aí, chegamos. Uma vez, aqui no Brasil, eu marquei um jantar, chamei um casal de amigos. Aí, levou filho, cunhado, neto. De repente, eu tive que arrumar cadeira para todo mundo sentar, porque era para receber duas pessoas. De repente, vieram oito. Isso. Isso é muito brasileiro. Sorte que tinha bastante comida. É, sempre tem bastante comida aqui. É uma outra coisa. Não é medidinho, né? Não é medidinho. Na França, você sente isso? Essa coisa daqui que a gente tem do quilo? Isso. Comida a quilo? É, comida a quilo quase não tem. Mistura tudo ali, né? Banana com azeitona, com tomate. Com tudo. Macarrão, arroz. Tudo, tudo. No início, justamente, eu compartilhava o apartamento com duas pessoas, dois estudantes em Maringá. E daí, eles faziam o almoço, arroz, feijão, tais. E um dia, eu falei, ah, vou fazer o almoço. Daí, eu fiz. Só que eu fiz um prato, porque para a gente, tipo assim, uma coisa, por exemplo, um arroz com legumes. Ou, tipo, arroz e carne. Assim, só isso. E uma coisa com a outra. Daí, eu fiz. Eu fiz, acho que é um gratão, que a gente chama de gratão, que é tipo um escondidinho. Tipo assim, um prato com uma batata, enfim. Gratinado. É, gratinado. E daí, eles foram abrindo tudo. A geladeira, o micro-ondas. Tipo assim, ai, cadê o resto? Arroz, o feijão. Falei, cadê o quê? Não tem. É uma coisa. Mas isso é cultura mesmo. Eu sofro um pouquinho, porque eu gosto dessa cultura. Por exemplo, eu sou italiano também, né? Italiano e brasileiro. Então, quando eu faço uma massa, é massa. Então? É um espaguete. É um espaguete. Exatamente. Não é espaguete com arroz, feijão e purê de batata, né? Não tem essa lasanha. Aqui no Brasil, o pessoal tem costume de comer lasanha com arroz, feijão, batata frita e põe a salada. E a salada. E a salada no cantinho, assim. A qualquer hora também, às vezes, a pessoa vai te chamar para um loja da tarde, assim, loja da tarde para a gente, tipo assim, uma coisa doce, assim, um croissant, mas que nem é recheado, mas o meu amigo falou, ah, vamos no shopping comer um lanche, aí ele chegou com uma bandeja, assim, de sushi, de temaki, sushi, assim, o lanche da tarde dele. E aí o povo, às vezes, no shopping, come à tarde, come onze horas da manhã, janta depois, assim, a cultura da comida é diferente aqui, é. Você sentiu essa diferença. E aqui no Brasil, você comeu coisas francesas? Pelo menos, como é que chama? Croque Monsieur? Croque Monsieur. É, um pouco. Eu não comi tanta comida francesa. É tão bem feita quanto lá? Ou você sente assim, não, lá tem... Tem, às vezes, um pouco, no pão, porque pão francês, assim, os franceses fora, todo mundo que vai morar fora sempre fala o que a gente vai sentir saudade é o pão, porque o pão francês, assim, é bem típico. Você diz o pão da França ou o pão francês do Brasil? Não, o pão da França. O pão da França. As pessoas da França. Aquela massa mais espessa. Isso, baguete, essas coisas. Como a de Portugal também, a panificação de Portugal é também muito boa. Isso, que é bem famosa. E daí, quando eu cheguei aqui, é famoso entre os franceses que vão morar fora, quando voltam, todo mundo, ah, já vai direto para a padaria, e eu ia comprar um pão. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que tem pão francês. Eu falei, ah, é legal. Eu falei para todo mundo, não, eu escrevi o pão certo, porque tem pão francês em todos os lados. Eu nem vou sentir saudade do pão. Eles chamam de pão francês. Só que não é bem pão francês. Não é igual. Mas, assim, é. Mas tem, né? Tem aqui as boulangeries. Tem umas padarias francesas aqui. Tem coisa. É, mas eles acabam adaptando um pouco para o pão. É caro aqui. Se você for aquele que a Marcele fez um trabalho lá numa padaria, que ela pegou uma tiabata... Ah, sim, pão artesanal. Artesanal. Era um pão... Existe panificação de qualidade. É claro que existe. Não, existe, existe. A farinha, tudo, tudo tem. Só que o que o brasileiro consome é aquele pãozinho com aquela casquinha, aquele miolinho mole. É. Aquela coisinha ali. O brasileiro se acostumou com aquilo. Se acostumou. Como pão, né? Que é pão francês. Aí põe uma mortadela no meio e resolveu. E o croissant também, né? Aquilo lá, eu acho que o croissant não é recheado. Não é recheado. E aqui, eu nem experimentei ainda. Eu não tive coragem, porque para mim é sacanagem. Não, não. O croissant não pode ser recheado. A menina ofereceu agora no supermercado, né? Que é um croissant, acabou de sair. Ele é muito bom do Zona Sul, a padaria do Zona Sul. Ah, é? É muito boa. Não é recheado. Ah, legal. O croissant mesmo, aquela casquinha que solta. Muito gostosinho. Vou experimentar ainda na França, quando eu for. Ah, você tem que experimentar. Aí eu vou experimentar, para saber mesmo a diferença. Acho que aquele outro, Paul, né? Como é que chama aquele comediante? Paul Cabanes. Paul Cabanes, é. Mas no francês, de outra forma, o sobrenome dele. Mas a gente fala Cabanes, porque a gente não sabe falar. É, eu acho que Cabanes. É, eu acho que é assim. É, deve ser assim. Que ele também, quando ele veio, ele foi para Maringá. Sim, verdade. É, eu acho que a família da esposa dele era de lá. Ele ficou lá há um tempo. Até o Marcel falou assim, será que tem alguma... Uma colônia? Uma colônia. Onde os franceses vão todos para lá. Ficamos até curiosos com isso. Ah, eu não sei. Eu nunca conheci um francês sem Maringá, porque quando o Paul estava, eu não conheço ele. Só o trabalho dele que eu vejo, que eu acho legal. Não, mas ele foi mesmo para Maringá, mas eu acho que é coincidência. Porque não tem tantos franceses lá. Ele acabou ensinando francês, você não faz isso. Ainda não. Alguns amigos me pediram para começar a dar umas aulas para eles. Mas daí, quando tiver um tempinho, eu vou começar a fazer uma turminha com meus amigos, por enquanto. É interessante. É porque no início, quando ele veio para cá, a ideia... Ele começou a trabalhar em algumas outras coisas, mas não se adaptou. Aí ele começou a fazer as turmas, ele começou a ganhar um dinheirinho legal. Ele falou, mas o objetivo dele mesmo era o stand-up. Legal. Que era o sonho dele, só que ainda não estava engrenando. E aí ele foi, foi quando ele, eu acho que foi para São Paulo. Eu não lembro, agora eu não sei onde é que ele está. Mas aí ele começou, mas ainda está em paralelo. Ele ainda dá aula de francês e faz o stand-up. Eu vi que até abriu uma escola, eu acho, a escola Voilá, uma online Voilá, eu acho. Eu vi a lugar dele. Mas é de francês? É de francês, é. Legal, legal. Porque é engraçado, eu vejo muito isso, um estrangeiro, ele chega e um dos grandes benefícios é ele ensinar uma língua que deve ser bem procurada. Não sei se o português é bem procurado na França para aprender, mas o francês certamente no Brasil é mais procurado. Sim. Tem muito essa síndrome de vira-lata, já ouviu essa expressão no Brasil? É, um pouco. Síndrome de vira-lata. Vira-lata é aquele cachorro, aquele cão, né? Sim, de rua. De mestiço, né? Então, vira-lata é um sentimento que o brasileiro tem. Acho que quem disse isso foi Nelson Rodrigues, se não me engano. A síndrome de vira-lata é que o brasileiro, ele se acha inferior aos outros países. É. Então, tem esse sentimento, muitas vezes, do brasileiro, por exemplo, quando você vai morar, sei lá, vamos dizer, na Espanha. Ah, vai morar na Espanha. Aí, volta para o Brasil depois de alguns anos. Aí, o brasileiro diz, mas você voltou? Você é maluco? Voltar para o Brasil? O Brasil é pior, tal. Você ouviu dos franceses ou dos brasileiros algum comentário assim? Ah, mas você... Por exemplo, o brasileiro dizer para você, Alice, você vem para o Brasil, você... O que você está fazendo aqui sempre? Saiu do primeiro mundo? Exatamente. O meu sonho é ir para lá? Vem para cá? Exatamente isso. O que você veio fazer aqui? Por que você saiu da França para vir aqui? É o tempo inteiro, eu acho. E o contrário? Lá na França, quando você voltou do primeiro, né? Do intercâmbio. Você voltou para o quê? Porque o Brasil é tão melhor. Alguém te disse isso também lá? Ah, o povo fica curioso, porque a gente não conhece muito o Brasil. E daí, lá, mas como foi? Acha que tem índio na rua? Não, não. É só... Ah, ainda tem uma imagem assim das praias brasileiras. O povo acha que é... Tudo isso igual. Eu morei o ano inteiro na praia, bebendo caipirinha e dançando samba. E aí, eu falei, não, eu estava em Maringá. E aí, ainda a praia. O prefeito está querendo fazer uma praia artificial em Maringá. Então, vamos ver se vai ter. Vai dar certo. É, vamos sair. É, vamos ver. Mas, por enquanto, não tem. E o povo... Por exemplo, eu estava no Mato Grosso do Sul e andei de cavalo numa fazenda. Daí, eu postei uma foto. Os franceses lá falaram... Ah, você saiu do Brasil, você não avisou. Foi para o Texas? Eu falei, não, eu estou aqui no Brasil ainda. Isso que é muito fora da percepção. Então, o povo ainda tem essa imagem um pouco, eu acho, de festa. Mas é mais curioso o povo. Todo mundo lá me pergunta mais como que foi lá, para saber um pouco da cultura. Agora, os brasileiros são muito... Você está maluca. Por que você saiu do seu país, do primeiro mundo, para vir aqui no Brasil? Não presta. A França é tão chique. Mas, justamente, um dos motivos pelos quais eu comecei a viajar, a fazer o mochilão, agora que estou viajando o Brasil, também de mochilão, para mostrar que o Brasil eu acho muito chique também. Eu acho que, cada vez que eu falo que eu sou francesa, todo mundo fala assim, mas é chique, muito chique. Só que o Brasil, como a gente falou, tem muita coisa para oferecer. Uma diversidade absurda de comida, de cultura, de dança, paisagens muito lindas. Eu ainda não conheci nem a metade, nem o terço dos estados. Mas não tem um estado onde você não vai achar lugares bonitos, pessoas com muitas coisas para ensinar. O povo brasileiro é muito, eu acho, muito empreendedor, muito trabalhador, sempre dá uma volta por cima. E aí tem muitas coisas boas também na cultura. E aqui eu quero mostrar um pouco para as pessoas da França, primeiro, para ver que não é só praia, faz parte também, mas não é só isso. E para os meus amigos do Brasil também. Eu deixei a França, que eu gosto também muito do meu país, tenho minha família, meus amigos. Mas não para vir assim, se deixou o primeiro mundo para o terceiro, sei lá o quê. Para mim não tem disso. É muito sobre a riqueza do Brasil, é mostrar um pouco essas belezas naturais e de pessoas também. E aí você me contou, lá no curso da última vez, você falou que você começou nessa coisa de comédia, porque na empresa onde você trabalhava, você falava algumas coisas do teu dia a dia. Conta um pouquinho disso. Você, de repente, contava alguma situação de uma mulher na obra e você contava de um jeito engraçado e o pessoal pedia para você contar mais. e aquilo te botou uma sementinha. Isso, tem essa sementinha. Como é que foi essa história? O que você falava? Quais eram as curiosidades da mulher no trabalho? É, eram bastante coisas. Primeiro que eu trabalhava numa empresa que faz reabilitação, reforma de alojamento social, na região de Paris. E daí a gente reforma os apartamentos, que é para as pessoas mais de baixa renda, assim que o governo coloca à disposição. E aí a gente reforma, o governo está reformando para as pessoas, mas eles estão morando dentro enquanto a gente reforma. Ah, é? No meio da obra? No meio da obra está todo mundo. E porque não trabalham juntos também? Ajudam a puxar lá o cimento? É, um pouco. É que eles trabalham também, então eles têm que pedir dias de folga. É uma organização gigantesca. E aí... Aí a obra acontecia lá. Me conta, conta aí. A obra acontecia lá no meio. Por exemplo, eu cuidei de uma obra, era a reforma de 120 apartamentos. O povo morava dentro, com famílias, com filhos. E é um trabalho social, voluntário. Não, é a empresa. É que o governo está investindo dinheiro, porque são os prédios que foram construídos depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí tem que reformar, porque foi construído muito rápido. E daí está muito quente no verão, muito frio no inverno. As janelas, a gente troca tudo. Troca as janelas, troca as canalizações. Fica basicamente só com as paredes. E aí reforma tudo. E mantém a fachada externa, para manter a arquitetura externa. É isso. Pinta, faz tudo bonito. Pinta, coloca uma isolação. Isolamento térmico. Aquela janela dupla, não é? É, janela dupla, a gente troca. Então, é uma loucura, porque a gente troca, por exemplo, a gente tirou, tipo, 600 janelas, colocou de novo, trocou 600 janelas novas, a fachada faz a eletricidade inteira. E com gente morando. Com gente morando dentro. E gente de todo lugar do mundo, porque tem bastante gente que, assim, descendência de imigrantes. É muito interessante. Lá tem muito cigano. Lá em Portugal tem muito cigano. Cigano é o quê? Gipsy. Ciganos. Um povo que não trabalha. Um povo que não tem nacionalidade. Um povo meio nômade. Não. Não. Onde eu trabalhava, não tinha. Eram pessoas já estabelecidas na cidade. Mas aí é outra coisa, que é muito a terceirização. A empresa terceiriza para empresas. E aí não tem muito os franceses na obra. E, tipo, era... Como que é? Os pintores eram tudo do Egito, por exemplo. As pessoas das janelas eram tudo da Sérvia. Então, tinha muita coisa, assim... Mistura de culturas. Mistura. Eu lidava com dez culturas diferentes, sempre, no dia a dia. Foi muito interessante. E aí sempre tinha umas histórias, por exemplo, cinco pessoas do Paquistão que nem falam francês ainda. Chega na casa de uma outra pessoa. E aí faz tudo. Tem que tirar tudo. Tem que... Assim, uma pessoa mais, assim, idosa que está com medo de tudo. E daí você tem que já fazer o apartamento dela inteiro. Então, tinha muitas histórias, assim... Muitas coisas que eu comecei a contar o cotidiano também da mulher na obra. Porque, às vezes, tinha umas coisas um pouco machistas dos entregadores que queriam ser os melhores com o guincho que fala quando eles se entregam. ou não. É o... Como é que chama? Aquele guindaste, né? É guindaste. Que levanta, que ergue as coisas. É guindaste. É guindaste. Grua, né? Em Portugal chama grua. É, deve ser isso. E aí eles sempre queriam ser os melhores, assim, tinha que negociar para você entregar alguma coisa para eles. E aí era tudo assim, ai, você tinha que meio que... Falar, não, quanto mais a grua do cara era grande, parece que era assim, melhor o cara era. Ah, era. É, era assim. Eu sou o bambambam que dá grua. A minha grua é grande. Exatamente. Eu sou o bambambam. A grua que sou eu. Exatamente. E aí eles tinham essa reputação, por exemplo, de querer... Porque quanto mais eles se entregavam uma obra depois da outra, eles ganhavam mais dinheiro. Então, o interesse deles era chegar na obra e colocar em qualquer lugar, assim. E ninguém conseguia negociar com as pessoas porque não interessava. Os entregadores só queriam colocar. Só que, para ganhar tempo na manutenção, eu estava negociando, eu estava usando um pouco esse lado um pouco machista, às vezes, que eles tinham, para falar assim, ai, sua grua é muito legal, é maior que aquela do Vitor, da outra vez. Ele conseguiu. E aí o cara já achava, tipo, assim, ah, eu vou, então eu não. Manipuladora. É, um pouco. É, porque tem que... Porque tinha que fazer uma negociação ali. É, tinha que fazer uma negociação. Até para o trabalho ter um andamento melhor, para que as coisas acontecessem, influíssem. Mas foi inteligente, não é? É. Ver o que chama a atenção para ele, o que é bom. É isso? É, de qualquer jeito, não vai mudar. Algumas pessoas, não é todo mundo, mas eles tinham essa cultura um pouco machista. Então, eu falei, ah, eu vou ter que usar isso a meu favor, porque, de qualquer jeito, a gente está aqui e está... Eu tenho que saber qual é a linguagem que ele vai aceitar. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu tenho que negociar e argumentar. E daí... E funcionava. Funcionava. Porque você mexia com o ego dele. Isso. Aí, se você mexia com o ego, opa, então eu sou melhor do que os outros aqui. Então, tem isso. É, tem isso. É, tem isso. E daí comecei a contar essas histórias. Ah, essas histórias não são só sobre o fato de ser uma mulher, mas assim, porque são mundos muito diferentes que se encontram num lugar só. Isso que era interessante, porque o representante do cliente é o Estado. Então, tinha a pessoa que representava o Estado mesmo, tinha o arquiteto, tinha todas essas pessoas de culturas diferentes da mão de obra, tinha os moradores, tinha muitas pessoas. E aí o trabalho era fazer, assim, andar a obra para frente, achar um compromisso entre todas essas pessoas. É um consenso. E de culturas muito diferentes. É muito interessante. É muito interessante. E aí eram culturas muito diferentes de tudo. E eu acho que quando mundos tão diferentes se encontram aqui, sempre acaba tendo coisas engraçadas. E daí eu estava contando essas coisas na empresa e eu gostei. E também eu tinha percebido que quando eu vim para o Brasil, justamente eu não falava português. E uma das coisas que eu sentia falta era contar aquelas histórias também. Para mim, não era histórias ainda. Era um acontecimento da minha vida que eu contava uma vez e depois, no outro dia, contava outra. Mas aí começava, por exemplo, as pessoas começavam a me pedir da última vez que eu vim nos almoços de família de contar sempre essas histórias. Contar essa história do açaí, contar essa história do furano, contar essa história. E daí eu percebi que, assim que eu comecei a falar português, eu também, mesmo que não era a minha língua, eu comecei a também fazer um pouco de humor, assim. Aí eu decidi, dessa vez que eu vim, fazer a mesma coisa que eu sempre fiz, contar essa história, só que no palco com o microfone. Daí comecei a fazer isso. E onde foi o primeiro? Foi o stand-up? Então você começou aqui mesmo. Eu comecei aqui mesmo. Foi lá em Maringá ou foi... Não, foi aqui no Rio. Foi no Rio Retro. Foi a primeira vez? Foi há duas semanas? Não, faz um tempão. É, foi em abril. Ah, a história do açaí. Então você falou que estava há dois meses no Rio, mas é porque você foi para outro lugar mochilando e voltou para o Rio. Não, é duas semanas agora. É que eu cheguei no Rio, porque meu avião chegou em Abril, no Rio. E aí eu tinha visto que eu tinha começado a seguir os lugares de comédia no Rio, e eu vi o Rio Retro. E aí eu vi que justamente quando ia chegar, ia ter meio up em minha vida, a noite que eles têm, que é muito legal, com o padrinho da noite, que era o César Maracujá. E aí tinha que mandar um vídeo, e eles selecionavam algumas pessoas, e daí meu avô chegou, eu quase fui, eu cheguei na segunda e na terça, eu acho, eu já estava no Rio Retro. Estava ainda no Fusoraria Francês. Falei, nossa, por que eu fiz isso? Nem sei se o povo ainda vai entender meu português, porque faz três anos que eu estou na França. Entendi. Me conta aí se você foi para Maringá, ficou quanto tempo lá? Só em Maringá? Só em Maringá? Da última vez? É, a primeira vez. Um ano. Ficou um ano sem sair de Maringá. É, eu viajei um pouco nas férias só, assim, eu fui para Brasília. Por perto ali, né? É. E aí você pegou um voo de São Paulo? Eu voltei do Rio também. Do Rio. Eu fiz Maringá, Rio de ônibus e voltei para Paris. Aí voltou. Aí ficou lá desde 2019? É, fiquei três anos lá. Aí, conta aquela história lá, eu adoro aquela história. Como é que é lá quando ela pegou a pandemia lá na França, né? É, dos cachorros, você fala? É, que eu falo que na França a pandemia realmente, a quarentena foi muito rigorosa. Você realmente não podia sair de casa. Era um absurdo. Você tinha que ter um atestado com o motivo da sua saída. Você podia ir ao mercado uma vez a cada três dias. Era assim. A polícia estava te parando e dando multa. A primeira vez era, eu acho que, 150 euros e eu mantando. E a terceira vez era prisão. Bem rigoroso. Bem rigoroso. Até que essas associações de defesa dos direitos dos animais fizeram uma exceção para poder levar os cachorros para passear. Porque eles ficavam trancados dentro de casa. Então, essas associações falaram, não dá. E o governo aceitou, liberou. Só que não todo mundo tinha cachorro. Ainda mais em Paris, que os apartamentos são pequenos. Tem, tipo, um cachorro a cada andar. Aí o povo começou... Viu que era o único jeito de sair? Começou a emprestar os cachorros dos outros. E aí os cachorros não encantavam mais passear. Se via na rua, cachorros com as patas para trás. Porque eles passeavam o dia inteiro. Era assim. Todo mundo acordava assim. Era o mesmo cachorro. Era o mesmo cachorro. Porque só tinha um. E aí, às vezes, o povo estava levando sorros no colo. Porque não faz sentido nenhum. Cachorro de mentira. Tem gente que tentou passear com hamster. Tem gente que foi assim. Porque o povo... Gato. É, gato. É muito sobre assim. Não tira a minha liberdade. E aí estava assim. Ai, por que? Porque ele escolheu ter um cachorro de estimação. E agora ele pode sair. Ele está com a liberdade dele. Eu que tenho um hamster. Eu não posso. Eu vou passear com o meu hamster. Aí teve umas coisas engraçadas. Mas, assim, os cachorros não aguentavam mais passear na quarentena. É muito doido, né? Na quarentena, foi isso mesmo. O pessoal tinha que... Acontecia muito lá na Europa da pessoa sair de carro. Para quem tinha carro lá. Saía de carro. Não podia atravessar o distrito, o bairro. Não podia. Não podia. Quer dizer, que vigilância. Que coisa meio nazista. É, tinha toque de recolher. Tinha, assim, muita coisa. Foi um terror, né? Parece que mexeu com o psicológico das pessoas. É, bem rigorosa. Tem bastante pessoas, assim, que realmente entraram até em depressão. Tipo, assim, pessoas... Até deu problema também nos asilos. Sim, de velhos. Porque a gente não podia visitar ninguém. É mais comum, eu acho, do que aqui. Tem muita gente que estava no asilo da cidade, perto, assim. E aí, os pais, os netos, sempre vão... Os filhos da pessoa, os netos, sempre vão visitar. E daí, cortou tudo. Não podia. E toda hora morria um velho, né? É, então... E quando um pegava Covid, passava para todo mundo do Brasil. É isso que era o problema. E daí... E ninguém tinha resistência, né? Eram pessoas já bem velhas. Já idosas. Aí ia gerando aquele drama maior, cada vez mais. É, porque na Europa, realmente, lá, lockdown é lockdown. Não, agora aqui no Rio de Janeiro... É, eu acho... Como que foi aqui? Foi tranquilo? Uma bagunça. Até praia. Agora eu vi que vai ter carnaval fora da época, porque... Tem três carnavais por ano. Então, mas isso é uma coisa da pandemia também. É leve, é suave. A gente teve o carnaval proibido. Depois teve o carnaval na data marcada. E depois teve o carnaval fora de época. Então, tem três carnavais. E agora vai continuar assim, ou não? Porque teve um período que não podia, realmente. Teve até uma época em que eles fecharam a praia, mas acho que só ficou uma semana fechada. Não me lembro mais. E casa de show não podia ter festa. Aí começou a ter festas clandestinas. E tinha. Na França não tinha, não? Ou só o... Não muito. Porque tinha muita fiscalização. Até se você fazia uma festa na sua casa... Ah, os vizinhos. Ou até a própria polícia, porque a polícia estava rodando muito. E como era um silêncio, porque você não podia fazer nada. Basicamente, estava tudo, tudo fechado. E daí tinha toque de recolher. Até os mercados estavam fechados. Então, a polícia estava rodando. Ouvia já um barulho. Já ia ver o que era. Era uma festa. Já tem fiscalização. Então... Mas o que aconteceu conosco foi que nós morávamos em Portugal até 2020. Então, nós estávamos lá. Aí começou a pandemia. Eu fiquei apavorado, porque o meu trabalho... E nós falamos, vai fechar tudo de novo. Porque em Portugal, nós morávamos ali no Porto. Em Vila Nova de Gaia. Próximo do... Rio Douro. Do Rio Douro. Aí ficou tudo... Era um deserto. Nossa. Eles passaram com os drones, filmando tudo. E as ruas vazias. Aí eu até disse, olha, é um momento bom para o Google Street View dar uma passada. É verdade. E foi o que eles fizeram. Sério. Eles têm muitas imagens do Google Street View com tudo fechado. Tudo vazio. Ninguém na rua. E aí, quando ia entrar... Isso era no verão também. Ia entrar o inverno. O Marcelo falou assim, não, Eliana, no inverno. Não vamos ficar aqui, não. Outro inverno, não. Porque... Poxa, estava... Quando começou em março. É. Abril, já é primavera ali. Maio. Já fica bom. É. Agora, quando entrasse setembro, outubro, iria ter de novo outro lockdown. Nossa. Vamos embora. Mas daí vocês conseguiram. Aí viemos para o Brasil. Tinha voo. Tinha voo. Foi em setembro. Foi tranquilo. Setembro estava bem tranquilo. Setembro. Legal. O voo chegou a ser cancelado, mas eles remarcaram para três dias depois. Tudo bem. Uma semana antes. Foi uma semana antes. Nós fomos para Roma. Antes de voltar para o Brasil, fomos a Roma. E Roma estava vazia. Roma estava vazia. Nossa. O Brasil estava maravilhoso. A Fontana de Treve, você podia tirar foto de todas as pontas. Nós fomos. Eles se aproveitaram. Valeu, valeu. E aí a gente voltou para o Brasil. Chegando aqui, no lugar onde nós moramos aqui, que é bem... É Zona Oeste, né? Que chama isso aqui. É uma região boa. Mas não é tão vigiada como a Zona Sul. Entendi. Como o centro. Aí tem a praia. O pessoal vai caminhar na praia. As pessoas caminham a pé. Ah, é proibido andar sem máscara. E está todo mundo sem máscara. Um ou outro tem máscara. Mas aí você está ali na orla. Aí você vê esses ônibus que tem aqui, o BRT. Eu tomei da última vez. Estavam cheios durante a pandemia. E ninguém de máscara dentro do ônibus. Aí você fala, essas pessoas... Está tudo mesmo. Por que é proibido ir à praia e dentro do ônibus pode andar, né? Como é que ele pode andar com cachorro e eu não posso ir comer o rame? Exatamente. Aí eu vi que o teu chapéu aí tem o abacaxi. É o abacaxi. Você se apaixonou pelo abacaxi aqui no Brasil? Exatamente, foi. É porque na França... Mas já tinha comido abacaxi na França. Já tinha comido. Só que lá é mais azedo. Para achar um abacaxi bom é muito caro. Vai verde para lá. É mais verde porque vem ou da África ou do Brasil, da América do Sul. É, Marrocos deve ter muito abacaxi. E daí chega verde, é muito caro, é muito azedo. E daí não é bom. Não é assim. E daí quando eu cheguei aqui, eu experimentei de novo. Eu adoro frutas, legumes. Eu experimentei abacaxi. Já comeu abacaxi de Marataízes? Acho que não. O que é isso? De Marataízes. Marataízes é uma cidade, um município do Espírito Santo. E, tradicionalmente, é o melhor abacaxi. Sério? Nossa, eu tenho que ir lá. Você tem que encontrar. Procura na internet. Abacaxi de Marataízes. E depois, doce e feito mel. Doce e feito mel. Parece que tem mel. Parece que tem mel. Nossa, eu vou lá. Abacaxi de Marataízes. Meu sonho é visitar uma roça de abacaxi. Eu acho muito legal. O povo fala que em Minas Gerais tem roças de abacaxi, talvez. Talvez em Espírito Santo, então. É. Espírito Santo, sim. Olha, é mais litorânea, com certeza. Já viu um pé de abacaxi? Já vi. Coisa esquisita, não é? É uma arvorezinha e, de repente, brota um abacaxi em cima. É. Muito doido. E, daí, quando eu experimentei abacaxi com canela na churrasqueira, eu sempre falo. Foi aí que eu falei, ah, eu vou ficar aqui para sempre. Eu sou brasileira agora. Eu sou brasileira. É porque é muito bom. Eu até escondi, da vez que eu voltei, eu escondi cinco quilos de manga e um abacaxi na minha mala para a França. Para levar para a França. Para levar para a França. Para os meus irmãos experimentarem. Passou, passou. E eles gostaram? Lembra qual era a manga? A manga, aquela palma? Manga rosa. Era Tommy. Tommy. Bem docinho. Mas e eles gostaram? Eles gostaram, adoraram. É que, assim, a gente tinha experimentado manga também. Manga é a mesma coisa. É muito caro. É, tipo, para achar uma manga boa, quatro, cinco euros, tipo, vinte e cinco, trinta reais. E, daí, minha mãe comprava uma manga e a gente dividia para experimentar. Com os meus irmãos, você sorteava para saber quem ia ter o carroço. E, daí, eu acho muito legal que, cada vez que eu como uma manga, parece que eu ganhei um sorteio aqui. Eu falo, ah, eu tenho minha própria manga. Eu acho muito legal. E você come a manga e mela a cara toda ou você corta com faca? Ah, não, eu como assim. Não, natural. Natural. Você conhece a expressão, o cão chupando manga? Eu conheço. Imagina. Exatamente. Aquele carro. É. Eu sou assim. Eu sempre vou, assim, nas férias. Uma das coisas que eu gosto muito aqui no Brasil, cada cidade, até fazendo mochilhão, cada cidade que eu vou, uma das primeiras coisas que eu vejo é onde que é a fera. A feira de lá, a feira livre, né, que chama? A feira livre, a feira do produtor. A Maringá tem uma feira do produtor. Sempre. Nunca percorro uma fera. Quando eu estou em Maringá Nova, na feira, os produtores já me acham no Instagram o que foi. É, a feira é boa. Onde você está? Onde você está? Se não vem hoje, está tudo bem com você? A feira é interessante. Agora, tem os mercados municipais que têm produtos um pouco mais exóticos, mas acho que a maioria é importado. A feira tem a coisa mais local, né? É, mais local. Tem a barraquinha. Uma coisa que eu gostei muito, não sei se é do interior, porque não achei tanto, é que é a Pamonha. Pamonha não tem muito no Rio, né? Não. A Pamonha é mais no Nordeste, São Paulo, quando você vai ali no caminho. Você acha que quando você vai para Petrópolis, na Serra, aí você sobe e tem lá uma casa da Pamonha ali, logo na subida, né? É, mas quando vai para Petrópolis, eu não sabia te dizer rapidamente um lugar para comer Pamonha aqui, mas... É, mas no interior, mas no Maringatém, na feira, é uma barraca da Pamonha muito boa também, essas férias. O Rio é caldo de cana, e aí? O que você achou do caldo de cana? Eu adorei também. Você gostou? Não achou muito doce, não? Ah, eu achei doce, mas eu gostei muito. Você se acostumou com o açúcar daqui do Brasil, assim, a quantidade que os brasileiros colocam de açúcar nas coisas? Não tanto, sim. Por exemplo, o suco, eu gosto muito de suco, mas sempre a pessoa sem açúcar, porque... Ah, para mim a fruta já... Aí, às vezes, a sobremesa eu ainda acho muito doce, assim, quando tem um leite condensado, às vezes tem quatro leites. Eu vi, tipo, uma torta, quatro leites. Leite ninho, leite condensado, leite em pó, leite... Creme de leite, né? Creme de leite, chantilly. É, chantilly de açúcar e adoçante. E ainda leva um pouquinho de cacau em cima para finalizar. Às vezes, ainda não estou 100% acostumada com a... O adoçante no café também, no início eu achava que eu não falava português e tem cara... Não sei no Portugal que vocês moraram lá, mas esse formato, assim, embalagem do adoçante para a gente é só do detergente. Esse, assim, o adoçante daqui... Aquele vidrinho... É, vidrinho, assim, parecia detergente. Daí, quando eu cheguei da primeira vez, eu vi todo mundo... Eu não sabia falar nada. Eu vi todo mundo no café, batendo... Eu estava assim, gente, eu acho que os brasileiros que são famosos para o café, está todo mundo colocando detergente no café. Como que é isso? E o café? Fala a verdade. E o café? Onde é que é melhor? Lá em Paris ou...? Ah, o café é melhor aqui. É? No Brasil você gostou mais? Eu gostei mais. O café coado. É. É que a gente tem mais... Eu acho que tem mais costume de tomar chá. Tem bastante chá lá também, mas aqui é mais café. Eu gosto mais do café aqui. Ah, a França não é muito tradicional em beber café, como Itália, Portugal... Depois do almoço... Não tanto. Não é... Ah, é um pouco. Algumas pessoas, mas não é que nem aqui. É sagrado. Todo lugar que você vai, tem um café. É verdade, eu emito, que o francês, antes do prato principal, come primeiro fruta, antes do almoço... Queijo. Ou queijo, antes do prato principal. Ah, assim, antes, come uma fruta, um beijo, um microfone. É comer mais... Põe o microfone na direção do sabor. Ah, mas eu acho que o som está saindo bem. Não, tudo bem. É porque estava de lado, assim. É. É comer mais o que a gente chama de crudité, que é tipo uma salada com cenoura, tomate, pepino. Ah, uma salada. É uma salada que a gente tem entrada, prato principal e sobremesa, bem separado. O que seria, às vezes, a salada que vocês colocam junto com o prato, só que a gente come antes, assim. Ah, sim. Mas a fruta é mais para o final do... Muitas vezes pode ser a sobremesa. Sobremesa, se comer uma maçã, uma fruta, enfim. Uma outra curiosidade, assim, quando... Eu acho que a Europa toda é muito parecida no aspecto do fumo, do tabagismo. Quando você ficou um ano em Maringá, embora frio, né? Muita gente deve fumar em Maringá, deve ter uma... Não tanto. Mas o Brasil tem fumado muito pouco. Pouco, é. E foi impressionante. O brasileiro fumava bastante. De repente, teve uma campanha tão intensa e leis proibindo. A Europa toda teve isso a partir de 2003, 2002. É. Teve muita essa coisa. Às vezes, só não podia fumar no elevador, não podia fumar num vagão. De trem, não podia fumar em alguns lugares. Depois foi fechando, fechando. E no Brasil, a mesma coisa. No Brasil, falou, olha, aqui a área de fumante, lá é não fumante. Antigamente, era tudo. Até no avião, 70, 1970, se fumava no avião. Nossa. Isso parou depois, né? Antes de você ter nascido, parou isso. Então, quando você chegou e pegou o avião lá, Air France, né? Isso, Air France. Aí saiu lá no aeroporto Charles de Gaulle, toda chique. Aí, quando abriu a porta, aquele bafo de cigarro, assim, como foi? É que eu estava muito desacostumada. Teve um choque. Eu tive um choque, porque eu não gosto, eu não fumo, nunca fumei. Assim, é realmente uma coisa da França que muita gente, você vai lá ir num bar, tem muita gente fumando. E aí, acaba atrapalhando quem não fuma. E daí, eu prefiro o Brasil. Depois, eu tinha uma amiga que foi para a França esses dias, que ela falou, nossa... Ficou horrorizada. Ficou assim, nossa, eu estou com cheiro, até agora, que ela botou para o Brasil, agora, eu estou com cheiro de fumar, fiquei do cabelo, tenho que lavar meu cabelo todo dia. Isso é terrível. E, às vezes, um frio danado, lá em Portugal, era assim. A gente estava numa reunião, aí não podia fumar dentro. Existiam cafés de fumantes. Você poderia fumar. Tinham ambientes que tinham, a gente até foi num café, por engano, pedir um café, de repente, estava uma fumaceira lá. Nossa. Mas aí, as pessoas estavam ali, de repente, num almoço, em algum lugar, e um frio, aquele friozinho de dezembro, janeiro, sabe? Portugal, talvez, não seja tão frio quanto Paris, mas aquele friozinho, vamos dizer, de 5, 6 graus. Um friozinho. E aí, você está ali, aí eles lá fora, todos fumando. E aquele agora é um cigarro eletrônico, é um cigarro, um tabaco aquecido. Nossa. Já viu esse? É um tabaco mesmo, não é aquele cigarro eletrônico de pendrive, não. É um tabaco que coloca dentro de um aparelho que esquenta o tabaco e ele fuma sem filtro. Tem mais nicotina ainda. Então, é mais forte e tal. E a moda lá agora é um aparelhinho assim que vende em tudo que é shopping center lá. Nossa. E aí, todo mundo fumando aquele negócio e tal. E aí, alguns usavam chiclete, né? Chiclete. É, chiclete. Mas, às vezes, ficava com um grupo frio e eles saiam de outro lado. Todos lá fumando. Lá fora. E eu achava isso chocante. É, cultural. É que muitas vezes acaba sendo alguma coisa para socializar. É que eu imaginei. Eu percebo que eles se reúnem. É uma socialização. Eles estão ali e é uma coisa que se identifica um com o outro para conversar. Até se fosse tímido. Eu falo assim. Eu acho que a pessoa, de repente, é tímida e junta ali fumando e ela começa a conversar. Exatamente. Tem muita gente que começa fumando por causa disso. Até no ensino médio, na faculdade. Porque, justamente, a turma inteira está lá fora e, às vezes, é tímido. Você fica sozinho. Aí você fala assim, tem um cigarro para mim? Daí começa e já começa a puxar assunto. Acho que é cultural também. Mas, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito no Brasil. Eu, assim, vou nas festas aqui, nos bares também. É raro achar muita gente que fuma. Não tem tanto. Mas, no Brasil, teve uma campanha que deu uma diminuída bastante. No Rio de Janeiro, eu acho que pouca gente fuma jovem. Em Minas Gerais, já é muita gente fumando. Eu acho que é o frio. É o frio. O frio faz as pessoas procurarem aquecer um pouco. Ah, talvez. Ah, não sei se... Ah, teria que ver, assim, nos países que... Nos lugares que estão mais quentes, tem menos fumaça. Mas você já chegou a ir a Minas? Em alguma cidade de Minas? Ainda não? Ainda não. Eu nunca fui. Eu pretendo ir depois... Eu pretendo ir ou depois do Rio, ou para BH, ou para Vitória, no Espírito Santo. Eu vou ver uma ou a outra. E tira essa curiosidade da mochila. Qual a ideia de ser mochileira? É no sentido apenas de viajar de maneira leve, ou viajar de graça? É pegando carona? É pegando carona. Não é só de graça, porque nem a questão do dinheiro. Mas eu gosto muito de conhecer as pessoas, e aí de trocar sempre ideias. Ah, eu não viajo sempre de carona. Depende, mas às vezes eu fico assim... Eu já peguei carona com caminhoneiro aqui. É super legal. É super legal, porque aí é muito confortável. A gente troca um papo super legal. E são muitas histórias, não é? São muitas histórias. Muitas histórias de vida, contos. Exatamente. Os caminhoneiros, às vezes, a pessoa que me deu carona estava saindo da casa dele para 45 dias. Ia sair do interior de São Paulo para entregar alguma coisa no Pará. Ia parando no caminho, descarregando a carreta, recarregando. Então, ele estava sozinho, sempre escutando todas essas histórias. Porque escutando rádio, escutando música. Então, tinha muita cultura, muitas coisas, muito assunto para trocar. Conhecia muitas músicas, me mostrou várias coisas de pagode. E aí, eu acho mais... Aí, parava nos postos de gasolina, almoçava ali. É, almoçava, parava no posto, conversava. Uma parceria mesmo. Uma parceria, porque, para mim, o jeito de viajar também. Eu podia ter pego o ônibus, só que... Ia ficar solitária. É, ia ficar solitária. Agora, eu aprendi muita coisa sobre os direitos trabalhistas dos caminhoneiros no Brasil, sobre o dia-a-dia dele. E aí, eu gosto mais pela troca e pelo fato de... Conhecer o Brasil com os brasileiros mesmo. E tem histórias também que... Mas o stand-up você conheceu aqui no Brasil ou já veio com essa ideia da França? Eu já vim com essa ideia da França. Porque eu tinha feito um pouco na empresa, já nos eventos, que eu contava as coisas. Lá na França? Lá na França. Só que, quando eu comecei... Eu queria começar a fazer isso, porque era na pandemia. E aí, estava tudo fechado mesmo. E aí, eu já tinha essa ideia de dar um tempo na minha carreira de engenheira para me dedicar um pouco ao stand-up, para escrever mais os textos, testar aí no parco, contar histórias na roda de amigos é uma coisa. Agora, o stand-up é uma outra. E daí, eu queria testar. Mas como é que é a cultura do stand-up na França, a realidade que tem aqui no Brasil? É muito parecida ou é diferente? Eu não conheço tanto. Ainda aqui e lá, tem uma comparação muito certa. Do pouco que você já sentiu. Pelo pouco, na França... É mais receptivo. É mais formal na França, como sempre. A França é sempre um pouco mais formal. Um stand-up formal. Um stand-up formal, porque muitas vezes você tem que ter diploma ou ter feito curso de artes cênicas ou de teatro. E aí, para subir no parco, eles meio que já indicam essas pessoas que fizeram tal curso, tal universidade. Tem um comediante agora, que eu acho que ele fez uma faculdade de marketing. Outra coisa é que não era teatro nem cena. Não conseguiu. E aí, ele conseguiu o público dele, através das redes sociais e tudo, ele conseguiu. Só que, na hora de ter acesso aos parcos, que são meio que os parcos rituais, os parcos que todo mundo vai, ele não conseguiu tanto, porque ele não tinha essa formação. E daí, ele teve que fazer uma formação, que ele falou, ah, nunca é perdido, porque é um curso. Diploma de comediante. É que é mais formado. Aqui, qualquer um chega no parco e pode ter espaço. Eu acho que é maior também, na França, é um pouco tudo centralizado em Paris, porque... Aí, um pouco a capital cultural também, e aí tem muitos lugares de comédia lá. E aqui, cada lugar, por exemplo, até Maringá, agora abriram dois clubes de comédia. Tem o Comediante, o Maringá Comedy, que já não tinha da outra vez que eu vim, e abriram agora. Então, Maringá, que não é a capital do estado, tem. Curitiba tem. Tem muitos lugares aqui. Rio, você vai para Vitória, tem um club de comédia também. Então, eu acho mais diverso e talvez mais acessível para quem não vem de fora, que nem eu sou engenheira, não sou comediante de curso, de formação. E aí, eu acho um pouco mais acessível aqui. Mas eu gostaria de fazer na França também. Então, lá na França, você nem chegou ainda a se apresentar lá ainda, né? Ainda não por esse motivo. Você já pensou no texto lá para a França? Você ia falar sobre as curiosidades do Brasil, não da França? É, da França, as histórias da obra, várias coisas, sobre vários temas também. Eu quase fiquei na França para fazer stand-up também. Eu queria, eu tinha essa ideia do stand-up. Podia ser em qualquer lugar. Só que daí, quando eu passei muito na pandemia, que eu trabalhei muito, eu falei, ah, as duas coisas que eu quero agora para a minha vida são fazer stand-up e voltar para o Brasil. Só que eu não sabia, assim, no início eu falei, ah, eu vou só, sei lá, dois meses, três meses para o Brasil de férias, ver meus amigos e aí vou ver. Só que eu gosto tanto daqui, eu me sinto tão bem, que eu ia ser assim, eu ia ter que fazer um sacrifício, eu ia voltar para a França. Eu falei, ah, eu vou deixar o Brasil para voltar para a França, então. E aí eu falei, bom, vou tentar o stand-up aqui, por que não? E aí eu juntei as duas coisas, o Brasil e o stand-up. E você atualmente está trabalhando, assim, pela internet? Eu estou trabalhando. Para a França? Para a França. Ah, que bom, que bom. Que bom. E você visto agora que saiu o que eu pedi, que eu visto de Nomad Digital, que eu visto... Já temos visto no Brasil? Já. É muito bom. Quem sabia? É o Rio que criou o primeiro, eu acho, justamente na pandemia, porque tem vários gringos que fugiram dessa quarentena rigorosa na Europa, que tinham conhecido... Para bagunça daqui. É, porque aqui também tem mais espaço, quando você está confinado num espaço muito pequeno. E o clima favorece. Favorece. Também ajuda. Acho que o clima... O clima ajuda bastante. Ajuda. E daí quem estava já nesse modelo 100% remoto, e que tinha família aqui, ou conhecidos, amigos, veio para cá. E aí eu acho que foi o prefeito do Rio, se não me engano, que criou no início o visto, falando, ah, daí está trazendo pessoas também para o Brasil. E depois São Paulo criou, e agora em abril o Brasil inteiro criou. Tem para o Brasil inteiro. É pela Polícia Federal, né? Você vai lá e você apresenta o quê? Diz apenas que você tem um trabalho. Você tem que provar que tem um trabalho na França. É, tem que provar. É bastante documento. Tem bastante coisa. Pelo Ministério da Justiça, na verdade, você aplica. E daí é tudo. Antecedentes criminais dos lugares que você morou. Tem antecedentes criminais da França. Como é que você resolveu esse problema? Ah, eu tive que pedir lá para aqueles empregados lá. Estou brigando, como se você fosse criminosa lá. E daí tem antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Tem tudo isso. Tem que mandar o contrato, mandar traduzir, afiliação. Mas aí você tem esse visto por quanto tempo? Por enquanto é um ano, mas dá para prorrogar em dois. E você falou de ser brasileira. Você pensa em uma cidadania por algum meio? Ah, eu posso. Como é que você obtém? Ah, eu não sei isso. É só casando com um brasileiro. Mas a sua ideia é realmente assim. Você gosta do Brasil. E a sua família em si te apoia? Me apoia. A minha família está feliz. Só que, por enquanto, ninguém fala português ainda. Eles estão começando a aprender. Minha mãe está fazendo cursão. Não, estão lá, não estão aqui. Estão lá. Estão lá na França. Mas estão começando a aprender um pouco de português. Mas não falam. Daí eles ficam muito felizes. Porque eu estou feliz. Estou realizando também o meu sonho de voltar para o Brasil. Começar essa jornada na comédia. Conhecendo mais também o Brasil. Isso que eles não entendem, por enquanto. Não entendem o quê? Essa tua ideia? Não, eu não entendo os vídeos mesmo que eu faço. Ah, os vídeos. Sim, sim, sim. Meu avô, ele acha que eu falo dele. Ele fala assim. Ai, todo mundo está dando risada. Você não está falando de mim? Não, estou contando histórias. Aí eu tenho que ou colocar a legenda em francês. Ou explicar, às vezes, mesmo em francês. Para não... Até meus amigos da França, às vezes, não entendem tudo. E daí estou vendo como eu vou... Mas, então, nenhum deles ainda não vieram para visitar. Não conhecem ainda. Ainda não. O que eles conhecem é o que você mostra das suas vivências. Dos vídeos que você faz. Exatamente. Por isso que eu queria também traduzir para ter um pouco esse contato também. Mostrar para a França. Que é uma das minhas ideias também. De mostrar a diversidade do Brasil para a França. Daí eles vêm. Só que eles me vêm falando português. Daí estou vendo. Eu fiz um vídeo. Eu peguei uma carona com a torcida do Corinthians em São Paulo. Vim, vim. E aí coloquei a legenda em francês. Que tem um bando de louco. É, louco, porto de Corinthians. Você é corintiana? Você virou só por causa desse... Ah, eu virei. Mas eles falaram que eu não virei. Eu nasci corintiana. Mas aqui no Rio você é vascaína. Não é isso? Eu sou corintiana ainda. Não, mas cada estado tem o seu time. Ah, tem o seu time. Por exemplo, aqui no Rio eu sou vascaíno. Ah, tá. Lá em São Paulo eu sou do Macaca, como é que é? O Ponte Preta, que é de Campinas. Eu morava em Campinas. Nossa. Aí eu escolhi o Ponte Preta de Campinas, que está indo para a terceira divisão. Ah, é. Porque tem um uniforme igual o do Vasco. Ah, legal. Então sempre tem um vínculo. Não, eu tenho... É, eu sou corintiana. Eu tenho um time em Maringá também. Tem um time muito legal que se chama Aruco lá, que eles estão subindo também. Como é que é o nome? Aruco. Aruco. Que é um jogador que criou, que é um jogador de Maringá, que jogou, que foi para o Japão e jogou pela seleção até japonês e agora voltou para o Brasil e criou o time dele, do Aruco. E tem até time feminino, que eu jogava no time feminino do Aruco. Agora eles subiram na primeira divisão do Paranaense, do campeonato. Daí eu sou... O feminino ou o masculino? Não, o masculino. O masculino subiu para a primeira divisão do Paranaense. O feminino começou agora também e está na final da taça Maringá de futebol feminino. no sábado, que é o time que eu jogava. Muito legal. Você joga bem? Ah, é uma pergunta difícil de responder, mas eu gosto de jogar. Pelos resultados, não vou dizer por falsa modéstia, mas assim, pelos resultados, você sempre joga 90 minutos, aguenta bem? É, não, eu jogo, eu sempre, eu comecei com quatro anos de idade a jogar, faz tempo que eu jogo, agora eu jogo mais assim, nas peladas de futebol, cada vez, cada time, cada cidade que eu vou, eu procuro a feira e o time de futebol, são as duas coisas, eu chego e já me sinto bem na cidade. É um passaporte, você apresenta um passaporte, fala, olha, aqui já tem um visto aqui de entrada, porque todo mundo quer, não é? É, muita gente joga, assim, eu fui, eu fiquei numa aldeia indígena no Mato Grosso do Sul. E jogam futebol na aldeia indígena. É, jogam futebol, daí eu participei de um torneio lá em muitos lugares e eu vejo que o futebol é um jeito muito bom de se integrar e de... A língua não afeta muito, não no teu caso atual, que você já está falando muito bem português, mas quando um estrangeiro chega, joga, ele toca a bola, a língua é o próprio futebol em si, não tem, ah, passa a bola, joga para a direita. Fechar o meio, era uma das coisas que eu aprendi, uma das primeiras coisas que eu fiquei sabendo aqui era fechar o meio, e um palavrão depois, porque todo mundo... É porra. É, eu falei, caralho, fecha o meio, caralho. Então, é todo mundo. Eu não sabia o que era. E os índios também falam palavrão? Os indígenas? Ah, fala. Era no Mato Grosso do Sul, numa aldeia urbana, então todo mundo falava também. Bem urbanizado. Urbanizado. Então, assim, falando tupi-guarani, não. É, não, era assim, fechar o meio também, mas daí é... É um jeito bom de qualquer cidade, assim, de se integrar também. A gente viu aquele pessoal da Colômbia, né, que a gente trouxe para o intercâmbio. Teve uma época, quando morávamos em Juiz de Fora, que trouxemos dois intercambistas da Colômbia, a Maria Costanza e o Cristian Munhoz, e o Cristian jogava bem o futebol. Ele jogava muito bem. E ele se integrou rapidamente com os brasileiros. E já tinha, o pessoal lá já tinha marcado um dia por semana, na semana era o dia de jogar futebol. Ele já tinha o grupo lá e ele ia jogar futebol. Que legal. Ele jogava bem. Ele jogava bem. É, eu estou atrás de um time para jogar aqui no Rio, vou ver se eu acho o feminino. É, mas aí você, porque quando você está inserido nesse universo, aí as coisas vão conspirando a favor, porque você vai pesquisar, você vai achar, aí daqui a pouco você vai, já está se enturmando. Exatamente. O link do perfil no Instagram da Alicinha no Brasil está aqui na descrição do vídeo. Então também ali é fácil de você entrar em contato com ela. É verdade. Para falar, tem um time de futebol, vem jogar aqui. Exatamente, tem que me chamar para jogar. E futebol, chama futsal aqui no Brasil. Futsal também. Também joga? Eu jogo também. Não é só de campo, não. E para convidar também para o stand-up. É, stand-up, futebol, comer abacaxi, ir para a feira. É, tudo. Para bater o papo. Bater o papo e contar tudo. Contar histórias. Exatamente. E você sente falta, você sentia falta lá na França do suco de fruta, da fruta, é isso? É, eu sentia muita falta, assim, das frutas em geral. Mas você sabe que mesmo nós brasileiros, nós temos assim, por exemplo, a gente conhece aqui o rio. Então é laranja, goiaba, essas coisas. Aí, de repente, vai lá para o Mato Grosso. Que frutas que tem lá, diferentes daqui? Tem alguma? Ah, no Mato Grosso do Sul, não muito. Tem muita goiaba também, mas eu acho que... Açaí tem lá? Açaí tem também. E você gostou do açaí? Eu gostei, eu adorei. Eu conto que a primeira vez que eu comi açaí, eu pedi tudo. Eu pedi o cada pé inteiro, porque a gente não tem costume também na França de escolher entre... Você vai lá, por exemplo, você pega o que tem. Isso aqui, isso aqui. É, exatamente, você pega o croissant, você compra o croissant. Então, para mim, meus amigos brasileiros na França tinham falado do açaí, você tinha que experimentar o açaí. Daí eu cheguei e vi o cadáver, o suco, eu não falava ainda. Eu acho que o moço falou, o seu vai ser de quê? Daí eu falei, ah, açaí, vai ser isso, tudo. E daí ele, eu acho que ele deve ter tentado me avisar, mas assim, eu não entendi. Mas você pôs tudo? Tudo. Eu paguei 70 reais. Tinha jujuba, tinha leite condensado. Paçoca, manga, kiwi, abacaxi, todos os leites que tinha, granola, tudo, tudo. Ele exagerou um pouco, eu acho que ele se aproveitou também, mas... E tapioca, tapioca. Tapioca é muito bom também. Tapioca também com tudo? Não, né? Tapioca. Tapioca, não, eu gosto muito com banana e mel. Eu vou na feira sempre... Banana e mel? Mel? Mel. Ah, nunca comi com mel. Você já comeu tapioca com mel? Eu não gosto de mel. Ela fala que não gosta de mel, mas toda semana ela compra uma garrafa desse tamanho de mel. Mas é porque eu faço suco e eu adoço com um pouco de mel. Então, tá misturado no suco de abacaxi. Eu coloco abacaxi, laranja, pepino e aí eu adoço com... Um pouco de mel. Daí você gosta. É, aí vai. Mas ele puro, eu não me apetece. Eu gosto do mel. Igual bala de mel. Eu não gosto de bala de mel. Eu gosto de sorvete com mel. Põe sorvete e põe mel em cima. É como aquele syrup, não é? Aquele... É. Como é que chama aquele negócio? Do Canadá, lá. Glicose? Ah, glicose. Glicose, o que chama? Não, aqui é... Eu esqueci o nome agora. O que chama? Caro. Caro é o quê? Caro é... Eu esqueci. Sacarose, glicose, sei lá. Vamos no Google. Eu esqueci. Eu vou ver o que é caro com caro. Eu esqueci. Não, a gente bota, assim, ou uma bola de sorvete com um pouquinho de mel em cima, né? O mel fica durinho, né? Dá um toque, vira um caramelo, assim, vira uma coisa diferente, né? Ah, legal. É, tem muita coisa boa. Ah, é tapioca. Eu senti a falta de pamonha, de tapioca, de frutas. E farofa. Farofa também eu gosto. E churrascaria? O que que você já... Ou só churrasco? O que que você já experimentou de carne, assim? Ah, de carne? Você já foi a churrascaria? Já, já. Rodízio? É uma loucura, né? 40 carnes diferentes. É, é uma loucura. Nunca tinha visto nada igual. Mas quando eu vi o cara do abacaxi, eu pegava só o abacaxi. O povo falava, não, é para pegar carne. Aqui é a churrascaria. Eu falava, assim, o cara do abacaxi está aqui. Eu só pegava o abacaxi. Eu gosto muito na churrasqueira do abacaxi. Mas carne também, picanha, é muito diferente do que na França, assim, as carnes. Não sei no Portugal se tem carnes também. Tem, mas em lugares brasileiros. O cara é glucose de milho. Glucose? De milho? Glucose. 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 Essas garrafinhas aqui que tem, tipo, não sei. Ele gosta com panquecas. Ele morou em Miami. Ele comia muito panqueca americana. Ele falou, ah, eu queria comer aqui. Aí ele faz as panquecas e compra. É lá aquele maple syrup, né? É um molhozinho. Mas é diferente do canadá. Mas é diferente do maple syrup. Eu sei, é diferente? É. É diferente. Esse aqui é... Mas lembra, lembra mesmo. Lembra, mas é diferente. É mais para aquela coisa, assim, do ritual. Ele coloca na panqueca. É gostoso. É bom. Legal. Mas o croissant, você não põe mel, nada nele? Não, nada nele. É só o croissant mesmo. Eu acho que o italiano também é corneto, que chama lá. É corneto. É praticamente a mesma coisa. Mas eles colocam mel. Põe mel no corneto. Porque o café da manhã, por exemplo, o café da manhã do Brasil comparado com o café da manhã da França. O café da manhã da França é o quê? O croissant? É coisas doces? É coisas doces. É um pão com geleia. E aí um suco de frutas, uma bebida quente. Mas a gente toma bastante croissant, pão chocolate, que é também um negócio da padaria, com chocolate. Tipo, como se fosse um pouco a maçã do coração, mas com chocolate de uma forma diferente. E mais coisas doces. Aqui tem mais coisas sagradas. Que é o presunto, o peito de peru, o queijo. Eu fui numa parada de estrada, numa viagem que eu fiz passando ali por Curitiba, indo lá para Foz do Iguaçu. Lá tem um lugar chamado... Lá tem o Paraguai. Já foi ao Paraguai? Já fui. Já foi? Comprar muamba? Muamba. Contrabandos lá? Então, a gente vai à Foz do Iguaçu, dali atravessa aquela ponte da Amizade e chega em Cidade do Leste, que é uma zona franca. Compre as coisas lá com menos imposto ou com nenhum, sei lá. Mas aí na viagem que a gente fez, numa parada que era de manhã para o café da manhã, era carne de porco, era linguiça, bife. Então, era muita comida pesada no café da manhã. É, muita coisa. E eu não sei se é o frio, mas a França, então, não segue essa linha meio. Não segue. Não sei se os alemães são assim. Os alemães... Os alemães são diferentes, comem coisa mais bruta. Na França, não. Mas, às vezes, uma assalada de fruta, um croissant e coisas um pouco mais leve. Uma outra curiosidade. Estou fazendo um monte de perguntas curiosas. Eu não posso perguntar. É legal, né? É legal as diferenças. Você sabe que é uma coisa interessante? Eu reparo que aqui no Brasil o pessoal senta num restaurante, um casal. Você já reparou isso? O casal senta e senta um do lado do outro. Um do lado do outro. E lá, né? Não, é um na frente do outro. Frente, né? Para se ver, né? Exatamente. Eu não sei por quê. Aqui no Brasil ficou essa coisa de... É, um ao lado. Aí fica coladinho, um do lado do outro, olhando para frente. Olhando para frente. Não sei se é porque... Sei lá. Eu até entendia para os restaurantes na beira da praia. Que daí você já estava olhando para a praia. Mas eles ficam virados olhando a TV. É. Às vezes, assim, os dois, assim... Assistindo TV, né? Isso é diferente também. Mas em casa... Essa mistura de culturas é muito interessante, né? Como que abre a mente da gente? Exatamente. A gente tem as possibilidades. Mas isso que você está vivenciando é fantástico. Porque você expande a mente de uma maneira, como Einstein disse, né? A mente que se expande a uma nova realidade jamais retorna ao seu tamanho original. Ou seja, você expandiu e você viu, ao viajar, e mais do que viajar, fazer um intercâmbio e viver o país de verdade, você, quando volta, voltando, imagino, até uma pergunta que eu tenho para te fazer, né? Se você vai voltar lá. Mas você voltando, você diz, gente, não precisa ser assim. Pode ser diferente. Exatamente. E vice-versa. Quando você está aqui no Brasil e vê as pessoas terem um comportamento até depreciativo em relação ao nosso país. É. Ah, o Brasil é ruim. Você diz, gente, isso aqui é maravilhoso. É très chique, né? É très chique. É chique também, é que, assim, tem muitas coisas muito diferentes, até às vezes dentro do próprio país, assim, que tem as diferenças entre a França e o Brasil, mas até dentro do Brasil, como a gente falou, tem os estados diferentes, tem as realidades também diferentes. Que no Mato Grosso do Sul, esse jeito também que eu tenho de viajar, às vezes eu fico hospedada, eu chego numa cidade com a minha mochila e eu converso com as pessoas, eu nem sei certinho onde eu vou dormir, e daí eu vou conversando. E a pouco está dormindo lá na sala. Estou dormindo, trocando, às vezes eu troquei um show de stand-up, um hospedagem à noite, por exemplo. Foi, já fez isso. É, no Mato Grosso do Sul, eu conheci uma pessoa fazendeira lá, que estava ligada com o Hospital do Amor, em Nova Andradina. O que é o Hospital do Amor? É muito legal, é um projeto que tem, eu acho que a sede é em Barretos, e aí é um hospital de última geração. É do câncer, não, né? É do câncer, é que mudou do nome. Ah, chama o Hospital do Amor agora? É agora, então você deve conhecer. É, daí é do Barretos, e aí o Hospital de Última Geração é do SUS, assim, tudo público, e aí tem 35 unidades no Brasil inteiro, e eles fazem prevenção contra o câncer, tratamento também, eu acho, em Barretos, e daí eu estava ali em Nova Andradina, e aí eu fiz show lá para o pessoal que estava esperando a vez deles no Hospital do Câncer, e eu gosto muito disso também. Fechou na sala de espera. De espera. Olha aí, olha o currículo dessa menina, tem show na sala de espera do SUS. É. Na obra. Na obra, é. Não tem tempo ruim com a Alice. É, não, assim, não tem, porque como são mais histórias, no início, assim, eu falei, ai, será que realmente vou contar, assim, umas pessoas que estão aqui porque têm suspício de câncer, ou já têm, estão esperando, eu falei para o senhor que me recebeu, será que é uma boa ideia? Ele falou, não, porque aí é justamente nessa hora que você tem que se divertir, tá? Eu falei, bom, eu fui lá e eu conversei com as pessoas, assim, no meio da conversa eu intercarei minhas histórias. E aí foi muito bom, foi tão bom que umas pessoas que, assim, estavam esperando, só que eles não queriam mais, chegou a moça para chamar, tipo assim, ó, é a vez do Roberto. Não, não, não é a minha vez. Estou curada. Eu estou aqui esperando o fim da história, vai você. E daí eu acho isso muito legal. É, e daí às vezes eu faço isso. Então, como eu falei, são realidades, por exemplo, entre a realidade do fazendeiro e a realidade do índio no Mato Grosso do Sul, ou a realidade do Moambeiro, que eu fui atrás também das pessoas lá conversando com as pessoas, num estado só, até numa cidade só, são muitas realidades muito diferentes. Entre a realidade, assim, também de um comediante, assim, é muita, muita coisa que sempre abre muito a mente, assim, de conversar e de ver que as normas são muito relativas, depende do país, depende do lugar, depende das suas condições, que às vezes tem muita, todo mundo mora um pouco numa bolha, assim, tipo, nessa bolha, na outra bolha, e aí eu vou um pouco navegando, assim, entre as bolhas, até, por exemplo, os fazendeiros que eu conheci no Mato Grosso do Sul, às vezes, nunca tinham ido numa aldeia também, e daí começaram a me acompanhar no Instagram. Eles mesmos nunca tinham ido. Nunca tinham ido. Aproveitaram para conhecer. É, aproveitaram, porque daí me fizeram um monte de perguntas. Quando eu estava na aldeia, não pegava sempre o sinal, mas daí, quando pegava, eu abria caixas de perguntas no Instagram, e aí eles perguntavam. E daí é mais, assim, navegando de uma realidade para a outra, e sempre trocando ideia e contando histórias, e é muito bom, é? Estou muito feliz. Isso é uma habilidade que você já tinha, né? Que você percebeu aos 22, você tem 26? 26, é. 26 anos, né? Isso. Mas você descobriu isso quando você estava ali junto com os outros brasileiros, essa curiosidade de viajar, ou a sua família já tinha o hábito, mesmo ali na França, de viajar pela França com vocês, e você já ia conhecendo, você gosta dessa coisa de conhecer lugares novos, e quando você estava ali junto com outras pessoas, não só do Brasil, de outros países também, seja indianos, coreanos. E essa mistura, isso te atraia... Exatamente. Te deu se despertar. É uma das coisas que eu gostei muito no cotidiano da obra. É sempre uma coisa que eu gosto muito, essa troca, assim, essas... Porque todo mundo tem histórias muito legais, assim, às vezes eu penso, assim, que nem precisava de filme de ficção, porque você só escuta, você só se interessa numa pessoa que contasse a história dela, e muitas vezes, assim, tipo, cinco vezes na semana eu penso, nossa, um filme sobre essa história seria muito legal, porque realmente são histórias de filme sempre. E eu gostava, eu já gostava, eu fui criada com minha mãe e meus irmãos, que minha mãe já tem também essa curiosidade, ela tinha amigos de vários lugares, e a gente viajava, acampava muito na França, como eu tinha duas irmãs e dois irmãos, a gente tinha uma barraca, assim, gigante, e acampava e descobria os lugares da França também, e é isso. Minha mãe agora mora na África, inclusive, ela se mudou. Em que lugar da África? É no Níger. É Níger ou Níger? É Níger, é outro país. É, é um pouco em cima da Nigéria. Com tantas histórias, daqui a pouco vai ter o livro de Alicinha. É, porque eu fui visitar ela também no Níger, e também é muito diferente. Então, é, tem que, é, para continuar com as histórias, e continuar sendo eu mesma, às vezes, tipo assim, realmente eu estou navegando, porque é uma norma completamente diferente, dependendo, aí você chega, já é outra coisa, já é outra coisa, eu tenho que ficar focada para ficar com a minha personalidade, minhas coisas. E porque nessa idade você está querendo abraçar o mundo todo, não é? Você tem uma vontade de vivenciar muitas experiências. É, por enquanto estou focada no Brasil, que já é muito, é gigante, assim, porque eu gosto muito daqui, já é muita coisa. Então, por enquanto, o meu intuito é conhecer mais da cultura brasileira também, também pegar mais referências da comédia, tudo, porque já que eu faço comédia aqui, eu acho importante, e às vezes eu vou nos shows, e com o meu caderninho, eu escrevo todas essas referências que eu não tenho, porque não é minha cultura, assim, eu me sinto muito bem e tudo, só que ainda eu estou querendo virar brasileira, mas ainda sou francesa, sempre você também. Mas às vezes eu fui no show do Níger Agra, do Comediante, e daí, por exemplo, ele fez uma piada sobre Rodrigo Hilbert, e daí eu não sabia quem que era. Não entendia, não entendia. É o MacGyver da gente aqui, o cara que faz tudo. Faz tudo, cozinha. Ele constrói isso aqui, ele gera energia elétrica do nariz, ele faz... Ele fez a própria capela que ele casou. Ele criou a própria religião, ele é o papa. Então, daí eu não conheço, daí eu vou... Pesquisa um pouco do... É, eu tanto... É, ia nos shows, nos lugares também, para pegar um pouco as referências, eu assisti o filme, assisti Minha Mãe e Uma Peça agora, eu achei muito legal. Então, eu estou assistindo, estou tentando pegar as referências também da cultura brasileira. É, porque é difícil você tentar fazer alguém rir aqui no Brasil contando coisas... Ah, vamos falar do Macron, da Le Pen, não sei o quê, não tem como... É... Ninguém vai saber o que ela está falando. É, tem que ter as referências, pode ter até essas coisas interculturais, assim, a gente até consegue, mas agora é uma coisa muito específica, que nem se na França eu contava, sei lá, um carioca e um maringãense. Aí o cara não sabe, não conhece nenhum desses lugares, eu falo, ah, legal, mas assim, não me identifiquei. E aí eu quero aqui pegar mais também as referências da cultura para... E o legal dessas referências que você vai fazendo e do stand-up a cada apresentação que você faz, porque aqui você está sendo estimulada tendo que aprender uma cultura nova, formas diferentes de contar histórias. No teu país, você já consegue absorver mais rápido, você sabe o que é engraçado, o que não é. Exato. Dá para você fazer. Então, essa escola que você está tendo aqui... Não sei, não sei. Eu acho que você está tendo mais facilidade de fazer comédia no Brasil do que lá, não. Porque aqui tem muita novidade e você se encanta com isso e fala de uma maneira que encanta a plateia. É. Não sei se lá você teria... É, mas o que eu digo é... Conteúdo. Ela está aqui absorvendo todo esse conteúdo. Então, ela está ficando mais sensível a várias situações, a várias histórias, a sacadas. Então, ela já... A França, o idioma dela, a cultura dela, ela já conhece. Então, mesmo ela estando pouco tempo lá, ela vai estar com a mente dela tão bem trabalhada que ela vai falar assim, caramba, isso daqui dá uma história bacana. Eu posso combinar isso com isso. Dentro do universo francês. Assim que ela se tornar brasileira. Dentro do universo francês. Não, é que... Exatamente. Aí ela vai poder falar da França de uma maneira engraçada. É que é muito diferente. É que, para mim, meu estilo de comédia, de stand-up, realmente são contar histórias. Então, essas histórias, por exemplo, para mim, eu sempre fiz um... Assim, de comédia, também na França, até na minha família, nos grupos de amigos, na obra, que, assim, eu fiz apresentações na frente da empresa inteira, que era muita gente, por exemplo, mas daí não é o conteúdo sobre... Ah, na França é assim, no Brasil. Aqui já é um roteiro completamente diferente, que, por enquanto, eu fiz sobre as diferenças entre a França e o Brasil. Só que, para mim, isso é um início, porque, depois que... O conteúdo vai mudar também ao longo da minha experiência, do tempo que eu vou pegando as referências, vou poder fazer piadas sobre coisas assim... Porque você vai começar a entender o porquê que o pessoal riu daquela história. Eu vejo, eu acompanho também a Ju, querido, que também está sempre lá no Rio Retro. A Ju também fala muito de relacionamento, encontrou o boy, saiu, o date, aquela coisa toda. De repente, você entra também nessa linha, porque você não precisa só ser a francesa que está no Brasil, você é uma mulher. Eu sou uma mulher, eu sou engenheira, eu jogo futebol, é tipo assim, não é só... Depois, é isso também que... Ah, eu faço mochilhão para conhecer mais o Brasil, é tipo, contar histórias, porque, por exemplo, a história do Corinthians tem uma história que... Porque eu fiz um vídeo, mas também, assim, eu passei o dia inteiro lá com a torcida, tem várias histórias legais. Podia ser uma história que uma brasileira podia contar, não precisa ser francesa para contar. E tem várias coisas assim, as coisas da obra também, da engenharia, do mochilão, tem várias coisas que... Ah, que eu queria ser um dia, talvez eu vou conseguir ser uma comédia brasileira mesmo, e para isso, eu acho que tem que pegar as referências, por isso que eu vou com carma também, viajando. Ah, mas eu considero que em muito pouco tempo você tem uma linguagem muito bem desenvolvida em português, você fala muito bem. Ah, obrigada. Você consegue entender bem uma palavrinha ou outra, lá naquele dia você não entendeu cambalhota, né? cambalhota, eu aprendi agora e decorei. Então, é uma palavrinha ou outra, mas, nossa, você assiste TV tranquilamente, não é? Um ano aqui no Brasil que você está nessa segunda vez. É, agora faz seis meses, da última vez fez um ano. Um ano e seis meses, né? Então, você já, poxa, muito bom, parabéns. Obrigada. O Paul já está aqui também há um bom tempo, tem algumas palavras que às vezes ele ainda não pegou e é normal, porque o nosso idioma é muita gíria, são gírias. São diferentes, por exemplo, aipim aqui, não, é por região, tipo assim, eu achei que era uma coisa nova, porque no Paraná é mandioca, e daí eu vi aipim no restaurante. E no Nordeste é macaxeira. Então, daí eu falei, quero experimentar aipim, aí eu falei para a moça, isso parece muito mandioca, ela falou, é mandioca, é um nome diferente, daí são essas coisas também, que eu acho que mesmo depois de muito tempo, é normal, mas é. A gente mesmo aqui no Brasil se confunde demais, com nomes de comidas, a gente... e são coisas que você vai descobrindo. Até dentro da mesma cidade, eles falam. Para você, por exemplo, como a pessoa vê que você é uma estrangeira francesa, e pode ficar engraçado, eu chego em um lugar, me falo, é mandioca? Não, não é mandioca. Já é um quadro. Já é um quadro. São coisas que você vai conseguindo, da habilidade que você vai criando na escrita, na história, porque aí vai surgindo as histórias para você, porque você já gosta de contar histórias. Eu já gosto. Então, isso já é muito positivo. Exatamente. E você vive, quando você conta, dá para perceber que você está vivendo ali, aquele momento de novo. É que eu gosto muito, porque, para mim, eu sou mais uma contadora, vamos dizer assim, contadora de histórias, porque, às vezes, eu até conto. Eu gosto de contar histórias que nem são engraçadas, só que, assim, o jeito mais simples de chegar a contar histórias, talvez, assim, sei lá, daqui a 10 anos, vou ter um show e que vou contar histórias engraçadas e outras não tão engraçadas, assim, tudo junto, mas aí tem que já ter seu espaço e tudo. Mas, agora, o jeito que eu achei, assim, de me divertir também, que eu gosto muito e de contar essas histórias engraçadas. Então, eu acho que... Igual tem um vídeo que eu achei legal que você estava cortando, acho que estava falando alguma coisa, estava cortando o abacaxi, mas aí você... Ah, se o pessoal puder, depois de falar como corta, que o abacaxi está o pó da rabiola. O pó da rabiola, é. Eu gosto muito disso. Onde é que você aprendeu essa expressão? Eu aprendi muito com as vozes das minhas amigas em Maringá. É porque, como Maringá é menor, assim, quando eu cheguei, eu comecei a jogar bola com todo mundo, quando eu estudava também com as pessoas da turma, e a voz das minhas amigas me chamava muito para tomar café da tarde. E daí eu fiz muita amizade com as vozes de todo mundo e elas tinham muita paciência para me ensinar o português, porque estava lá aposentada e eu gostava muito também. Elas contavam muitas histórias. E daí eu contava o ó do borogodô, a pó da rabiola, do baracobaco, e todas essas expressões que eu gostei muito. E é isso. Lá no Paraná tem o daí, né? Daí. E daí. Ele fala, não termina alguma coisa? Daí? E daí. Eles falam muito. É, eles falam muito assim. E daí. Me fala uma coisa. Aí, para o futuro agora. É. O que que você... Tá, ser brasileiro é uma coisa, mas o que você pensa? Você realmente... Você agora é turista na França? É o que está na sua cabeça? Eu, quando morei nos Estados Unidos, também, eu morei seis anos lá. Não, não. A Eliane eu não conhecia na época. Eu morei por seis anos lá. Então, eu vivi em Miami. Então, durante esses seis anos, eu aprendi espanhol. Não, na verdade, eu morei lá esses seis anos. Aprendi, é claro, inglês bastante também. Espanhol também um pouco. Mas uma coisa que eu fazia lá era que eu era turista no Brasil. O sentimento que eu tinha era, tipo, mudou a chave. Isso já aconteceu nesse um ano e seis meses? Você já virou a chave e disse, a minha casa é o Brasil, a França ou o Níger é visita, é turista, não é? Já está assim na sua cabeça? porque eu estava no processo do visto até agora. Acabou de dar certo. É verdade. Então, está tudo novo na minha cabeça. Mas, assim, o que eu quero é me instalar aqui no Brasil. Ainda não sei em qual cidade, porque, por enquanto, estou no mais digital, que nem o nome do visto. Estou, assim, vou para Belo Horizonte, que eu nunca fui, para Vitória, eu quero conhecer o Nordeste. Esse negócio de trabalhar remoto também eu posso em qualquer lugar do Brasil. Isso é muito legal. É muito legal. O Brasil não tem uma cidade. Ele te dá essa liberdade. O Brasil não tem uma cidade francesa, assim, né? Tem lugar alemão, tem lá Blumenau, tem não sei o que. É, então, é verdade. Mas, francês, eu não vejo, assim, uma colônia francesa. Você já ouviu falar em algum... Eu nunca ouvi falar. Eu tenho que pesquisar agora, na verdade, não dou ideia. Os franceses metidos à besta. Aí você não sabe onde vai estar. De repente, pode estar lá em Manaus. Mas é uma curiosidade, né? Realmente. Pode, de repente, ter uma colônia... Pesquisa aí, comenta aí. Olha, se souber, gente, coloca na descrição também. Uma colônia francesa. É verdade. Não, mas eu posso estar em qualquer cidade. Eu gostei muito de São Paulo, quando eu fui para a primeira vez. Antes de vir para cá, há três semanas atrás. Mas aí tenho muitos lugares para conhecer ainda. Mas é isso. Para mim, eu me sinto muito bem no Brasil. E eu gosto muito da França também. Eu tenho muitos amigos. Eu quero trazer... Conseguir trazer meus amigos para cá, mostrar para eles também o Brasil. Eu falo tanto do Brasil sempre que eles querem conhecer. Eu estou tentando mostrar para eles nos vídeos. Você mostra que aqui é um pedacinho da França, quando você vai no Carrefour. No Carrefour. É, nunca fui no Carrefour aqui. Carrefour, né? Carrefour. Aqui fala Carrefour. É, Carrefour. É Carrefour. Le Roi Merlin. Carrefour. Le Roi Merlin. Le Roi Merlin. Le Roi Merlin. Le Roi Merlin. Agora eu vou te ensinar a falar direito, né? Le Roi Merlin. Le Roi Merlin. Tudo errado, né? É engraçado. Que outra empresa tem francesa aqui? Assim, famosa. Peugeot. É, a marca de carro, né? É Peugeot? Como é que fala o nome? Peugeot. Peugeot. Ah, não é muito diferente, né? É, não é muito diferente. Peugeot, é. Renault é renome? Renault. 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 É, mas às vezes é engraçado que as... Citroën. 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 Até que você não está mal. É, Citroën. Até que você não está mal. Você está bem. Se falar... Citroën. Citroën. É, às vezes é engraçado porque tem umas coisas, por exemplo, às vezes tem umas padarias que tem uns nomes franceses, porque já que pão, padaria... Em Maringá tem uma que chama très riche, que significa muito rico, assim, très riche. Só que o povo pronuncia tudo. Ah, tá. Daí fala três riches. Três riches. E aí uma amiga, quando eu cheguei da última vez, falou, você vai gostar, tem uma padaria, vai mandar três riches. É a única coisa que eu sei falar em francês. Eu falei, o quê? Três riches? O que é isso? É a única coisa que eu sei falar em francês. Eu estava assim, tá bom, eu acho, não sei onde você aprendeu. E daí a gente chegou no lugar e falou, ah, é très riche, não tem nada a ver com très riche, porque nós só temos o próprio povo da... Mas é meio esnobe quando um brasileiro fala o nome com sotaque estrangeiro. Estrangeiro. Eu acho esnobe. É porque eu acho que colocar um nome francês numa coisa aqui acaba sendo chique. É, por exemplo, uma boutique. É engraçado, porque boutique é muito chique, só que boutique, a palavra significa loja. É uma loja. Maison, por exemplo. Às vezes, maison, sei lá o quê, é casa. É, e a questão até da culinária, os franceses aqui, nós temos a culinária francesa, é muito chique você, é um restaurante que tem uma culinária francesa, né, a culinária, não sei se é francesa, porque tem os chefes aqui, que são famosos, tem o hotel da televisão, eu tinha até notado, tem o Claude. O Jacquin. Tem o Jacquin, tem o Olivier, que tem uma padaria em São Paulo. O Olivier tem uma padaria? É, ele tem uma padaria muito chique. É aquele que era marido da Débora Bloch? É, ele tem uma padaria e é muito chique com os doces que ele tem. Ele gosta de muitas misturas, assim como você, ele viaja pelo Brasil, porque ele gosta de conhecer a culinária, e ele mistura, e ele... Que legal conhecer. Depois você pesquisa, é Olivier. É, Olivier. E ele viaja, ele gosta de chegar, e ele vai conversando com a pessoa. Ele tem um Fusca. Deixa... É, ele tem um Fusca. Que legal. Você nem se ele ainda anda com esse Fusca. Mas ele vai visitando as pessoas, e ele vai deixando as pessoas contarem suas histórias sobre... E ele é muito gentil, assim, e muito simpático. Olha você, ele é bem solto, bem carismático. Você vai gostar. Pesquisa o Olivier. Eu vou pesquisar depois o Olivier. Legal. O que ele fez? Ele fez algum programa na TV? Ele sempre foi culinária. Sempre foi culinária. Ele já passou pela Globo, não sei se pela Record, mas sempre... Ele tem um canal no YouTube e... Vou mandar esses links para ela. É. Aí ele... Aí tem toda uma culinária, sempre o foco dele. Eu sei que em São Paulo ele tem... É um nome até chique que eu não lembro agora, mas é uma padaria, um lugar, assim, muito bacana, com muitos doces. Que legal. Nossa, eu quero ir. Quando eu voltar para o Fusca? Você teve uma lojinha perto de onde nós moramos, aqui perto, e aí ele botou o nome da loja de... La Boulangerie. La Boulangerie. É, a padaria. Aí eu fui descobrir... Eu estudo francês no Duolingo, né? Eu estudo um pouquinho lá no Duolingo, no aplicativo. Aí eu fui ver... Ah, a Boulangerie é padaria. Aí o cara botou esse nome, mas ninguém sabe falar o nome dele. É, é tipo... Três tristes. Aí é tudo... Mas é chique, porque é francês. Aí, bom... É, por que não? E aquela coisa, se é francês, todo mundo fala assim, não, se é francês, sabe fazer... É uma culinária muito chique. Aonde você chega, às vezes, não, Alice, vai fazer uma comida top aqui para a gente. É. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Ah, daí eu faço um pouco. Só que eu faço as coisas mais simples, assim, porque crepe, às vezes, crepe, que a gente fala que é... Panqueca, não? Panqueca, é. É, essas coisas... É porque as coisas mesmo que, assim, croissant é mais demorado, assim, tem que... Tem mais técnica, um forno especial. Fazer massa com manteiga, aquela coisa toda. Ainda mais, assim... Não é qualquer um que vai... Você sabe fazer. Ah, eu já fiz macarrão também, só que daí tem que ter material, tem que ter tempo. Eu estou de mochilhão, então não dá para carregar. Por enquanto, quando eu me instalar num lugar, eu vou chamar vocês, vou fazer, mas, assim, nesse período que estou viajando, só com o necessário, não tem muita coisa de cozinha. Eu lembrei de um lugar. Mas você vai gostar muito de Minas também. Lembrei de um lugar francês, Búzios. Já foi a Búzios? Ainda não. Não é que é francês, mas muitos franceses foram para lá. A Brigitte Bardot... Sério? Como é que fala? Brigitte Bardot. Tem uma... A Brigitte Bardot tem uma estátua dela lá, ela foi, foram muitos franceses para Búzios. Mas mora lá ainda? Ah, tem muitos, os hotéis são todos de franceses. Você vai gostar de conhecer lá também. É perto daqui, não é? É, Cabo Frio. Cabo Frio. É depois, indo para Vitória. Indo para Vitória, mas vamos botar aqui de onde você está, 180, 200 quilômetros, mais ou menos. Ah, legal. Dá para... Conhece o Búzer, não? Não. Não conhece o Búzer? Não. É um ônibus, tipo um Uber. Ah, eu conheço. Búzer. É, Búzer. Aí você paga 20 reais, chega lá. Sim, é que o filho dele usa muito. Ele vai para São Paulo por 40 reais. É, legal. Leito ali, é super legal. Super bacana. Olha, conversamos bastante aqui, hein? Coisa, deixa eu ver se eu perguntei tudo para você. O meu foi tudo. Ah, eu... Eu fiz uma listinha. Eu tinha colocado um negócio aqui para perguntar, era... tinha a ver com aquela história do cachorro, esse lá tem muito cocô de cachorro nas calçadas lá na França. Tem bastante. Eles estão tentando agora colocar mais sacolhas, reeducar, mas tem bastante ainda. A Europa é muito assim. Aqui eu não vejo muito isso aqui, né? Aqui parece que o pessoal está catando. Porque tem muita campanha também. E tem muita grama também, né? O cachorro vai na grama, faz e realmente lá fica. É. Não, mas é bem mais controlado do que lá. Em Portugal, eu achava bem estranho. Foi estranho. É. E você acha o brasileiro muito perfumado? Exageram no perfume ou fazem? Não tanto. Não, eu acho... Não chocou, não, né? Não chocou. Chocou você esse lá no Portugal? Não. Lá ninguém usa muito, não é? Não usava. Nada mais no elevador que eu falava, saiu alguém bem cheiroso aqui. A gente, quando vê alguém, você fala, e é brasileiro. Quando vê aquele rastro de perfume no ar, você fala, e é brasileiro. ali que dá. Alicinha, você queria deixar mais algum recado aí? O que você quer falar para a gente? é aqui? muito obrigada. Eu adorei. Foi o meu primeiro podcast. Eu adorei. Essa é a bananinha também. Essa é uma banana passa. Banana passa que eu experimentei. É tudo muito legal, muito bem preparado. E tem um presentinho para você. Ah, muito obrigada. e aí um... Legal, é tortinho. Eu pensei, não é torta, não. É um... Abre aí, é tipo um brigadeirinho, mas não é um brigadeiro. É na forma de um pedaço de torta. É, não, parece. Eles botaram esse formato aí, mas é um... Nossa, é legal. Ah, é uma trufa. É uma trufa, né? É uma trufa. Deve ser coisa francesa, né? É. Ele procurou. Falei, vou arrumar um brigadeiro, não arrumei, mas é uma trufa logo para essa francesa e falar mal do meu doce. Muito obrigada. É um lugar muito bacana, não é nosso patrocinador, o Cafeína, mas é uma... Uma doceria muito bacana que tem em vários lugares da Zona Sul e agora está chegando também aqui para a área da Barra da Tijuca, está expandindo aos poucos. Que legal. É bem... Coisas de bastante qualidade. Espero que você goste. Ah, eu vou gostar, com certeza. Muito obrigada. Legal. E olha, para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco aqui, por participar de mais esse PepeCast e toda terça-feira a gente coloca aí um episódio novo e mais os cortes também desses nossos programas. Obrigada, Alicinha. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigado, Eliane. E acompanhe aí as novidades do canal. E até o próximo PepeCast. Até lá. Au revoir. Au revoir. Ah, é. Au revoir. Au revoir. Au revoir. E aí E aí E aí